Dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a garantia de direitos dos povos, das comunidades tradicionais, da região da Serra da Canastra e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails encaminhados através do falho com as comissões, do Sr. Sinderval Luiz Costa, relatando que se está sendo vítima de perseguição política, da Sra. Milene Samor Soares, relatando que perdeu a guarda de seu filho, solicitando atendimento nessa comissão, da Sra. Celia Donizete Alves Borges, de Araguari, denunciando ocorrências fraudulentas envolvendo a polícia militar que tem ocorrido no município, do Sr. Osmar Gomes Sobrinho, de João Pinheiro, denunciando supostas irregularidades na distribuição de casas da Coab Minas Gerais. Comunica também o recebimento de ofícios do Sr. Roberto Bach, diretor-presidente da Fundação Renova, encaminhando respostas a questionamentos e manifestações feitas por participantes da audiência pública, realizada em 6 de dezembro de 2017, que teve por finalidade de debater as ações da Fundação Renova. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar um login no portal da Assembleia, que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido a compor a mesa de trabalho conosco, o senhor Rodão de Faria Machado, prefeito municipal de São Roque de Minas. Convido também o senhor Aderval Costa Filho, professor doutor da UFMG. Convidamos o senhor José Donizete Gonçalves, advogado representante dos canastreiros. Também já se fazem presente aqui a senhora Dênia Cristina Lopes e Ana Maria Trindade, da Vale da Gurita, representantes da comunidade Vale da Gurita. Convido também o Edinei Almeida Vilela, da Câmara Municipal de São Roque de Minas, vereador. O Joel de Almeida Cunha, da Associação dos Moradores do bairro São José do Barreiro, de São Roque de Minas. E o senhor André Luiz Braga Picardi, canastreiro. A presidência informa que foram convidados também para essa audiência a senhora Gabriela Saraiva Vicente Azevedo, do Ministério Público Federal, procuradora da República. Também convidado Fernando Augusto Tambelini Tivianel, do ICMBio, Instituto Chico Mendes. O senhor Marcílio de Souza Magalhães, do IMA, Instituto Mineiro da Agricultura. O senhor Glênio Martins, de Lima Mariano, presidente da EMATER. E também a representação do Ministério Público Federal em Minas Gerais. Na medida que os demais convidados se fizerem presente, se fizerem presidentes, nós faremos aqui o convite à mesa e o registro das presenças. Eu quero ler aqui a correspondência do deputado Busco. Seletivo, senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, agradeço a atenção do presidente dessa comissão, o deputado Cristiano Silveira. Hoje, por motivo de agenda previamente marcada, não foi possível estar presente na audiência que visa debater a garantia de direitos dos povos e das comunidades tradicionais da região da Serra da Canastra. Quero aqui reforçar meu empenho e compromisso para com a preservação deste tão importante patrimônio ambiental de nosso Estado, bem como para com toda a população envolvida no seu entorno, principalmente as comunidades tradicionais que ali residem. A situação de incerteza vivida por esses cidadãos é inadmissível. Continuaremos empenhados para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Acreditamos que, com diálogo e respeito, é possível alcançarmos a conciliação entre os interesses todos envolvidos nesse impasse, que se prolonga já há muitos anos. Contem com meu apoio para lutarmos em prol das causas da comunidade. Nosso mandato está à disposição. Queremos convidar aqui, então, o senhor José Márcio. O senhor João Márcio está presente, defensor público da União Neis. O senhor João Márcio. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Eu quero combinar aqui com os nossos convidados a dinâmica da audiência pública. Como de praxe, a presidência concede até 10 minutos para os convidados à mesa fazerem a sua exposição. Depois é feita a abertura da fala para o público presente, até 10 inscrições de 3 minutos. Posteriormente, devolve a fala para a mesa para respostas a questionamentos, aos encaminhamentos ou questões que tenham sido levantadas no público. E, no final, a presidência faz o encaminhamento da reunião. Os encaminhamentos como resultado da nossa audiência pública. Ok? Então, a gente combina aqui, pactua o procedimento. E quero aqui, brevemente, como autor do requerimento, fazer aqui algumas considerações iniciais. Primeiro, eu quero agradecer a presença dos convidados, de todos, de todas, das autoridades políticas, das lideranças comunitárias, e aqui as comunidades canastreiras presentes na nossa audiência. Eu fui procurado pelo prefeito Roldão, pelo prefeito Samuel, por outras lideranças da região, que trouxeram à Comissão de Direitos Humanos a preocupação, a preocupação com as comunidades tradicionais que vivem ali no entorno, ou na Serra da Canastra, no parque. Em 1972, o governo federal emitiu um decreto transformando aquela área no parque nacional. O decreto compreendia uma área de 200 mil hectares, e, neste período, foi feita a chamada regularização, então, desapropriação de em torno de 70 mil hectares, ficando ainda uma área remanescente. A questão é que este decreto, pelo que foi trazido à presidência, é um decreto que se inspirou, e o Instituto Chico Mendes estaria, então, com a proposta de fazer a marcação de todo o território da área, então, que compreendia a dimensão inicial deste decreto 72 como área do parque. Ocorre que foi comprovado, e o professor Aderval, que está aqui, vai poder falar um pouco melhor sobre isso, a presença das comunidades e povos tradicionais, que ali já vivem há muitos anos, produzem, trabalham, e, de geração em geração, vivem e existem ali naquelas terras. Então, qual o desafio aqui estabelecido? Nós sabemos que é importante termos o parque, no sentido da preservação da biodiversidade, as nascentes de águas que eles se encontram, que são afluentes, nascentes do próprio Rio São Francisco. Nós sabemos que o debate ambiental é um debate que muito nos interessa, importa, e a Comissão de Direitos Humanos não tenha furtado a fazer essa discussão, mas também nós temos que ter a garantia da dignidade humana, a garantia dos povos, comunidades que ali habitam e trabalham, e sobrevivem dessas terras. Então, o desafio é que a gente possa encontrar um caminho que garanta a permanência das comunidades e, por outro lado, também, que a gente não facilite qualquer possibilidade de agressão à biodiversidade desse tão importante bioma que ali é a Serra da Canastra. O propósito da nossa audiência aqui hoje é fazer esse debate, fazer essa discussão aqui com os nossos convidados, com o público e a Comissão poder propor os encaminhamentos. Em que pese, talvez, a ausência de alguma instituição que é importante nesse processo, como foi citado aqui, instituições que foram convidadas, não haverá prejuízo do conhecimento dessas instituições do que nós estamos fazendo, e dos encaminhamentos das propostas do conteúdo do debate. Uma das coisas que eu vou propor no final será o encaminhamento das notas taquigráficas da reunião para conhecimento da Defensoria Pública Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes e também para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e também para a Comissão de Direitos Humanos no Senado. Esse é um tema que tem que ser debatido por essas instâncias, porque se trata de uma delimitação, de uma situação que está sobre a legislação federal. Nós aqui não teríamos a competência de legislação de matéria que é privativa do Congresso Nacional ou mesmo da União, mas entendemos que a gente não poderia se furtar a fazer a discussão e o encaminhamento necessário a quem de direito em decorrência do que vive, da instabilidade que vivem os povos e as comunidades tradicionais que ali se encontram. Então, são breves considerações, eu vou retornar a falar sobre o assunto no decorrer aqui do debate com os convidados. Eu quero fazer uma inversão aqui na nossa ordem. Nós precisamos aprovar alguns requerimentos que são de matérias anteriores já tratadas aqui na comissão e, gentilmente, o deputado Noraudino e a deputada Marília vão colaborar aqui com o nosso quórum. Eu quero pedir desculpas aos deputados, que eu sei que eles estão em outros compromissos, mas já agradeço gentilmente ter aberto um tempinho dos compromissos para poder me ajudar aqui nessas votações. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Isauro Calais, seletivo do seu presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a dificuldade e a série de problemas que o eventual fechamento de mais de 500 postos dos Correios ocasionarão para idosos, aposentados e pensionistas nas cidades de Minas Gerais. Um outro requerimento, também do deputado Isauro Calais, o deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja designada a visita dessa comissão ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para que seja discutido o impacto no trabalhador, no aposentado, no idoso e no pensionista das pequenas cidades de Minas, em relação à decisão de se fechar 513 postos dos Correios no país. Coloque a votação aos requerimentos de autoria do deputado Isauro. O deputado e a deputada que o aprova permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a lista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre acúmulo de cargos de servidores do Estado, bem como as medidas a serem tomadas, de forma a evitar prejuízo aos servidores que não estejam regulares. Em votação ao requerimento, os deputados e deputada que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. A presidência agradece a presença dos parlamentares e deixa à vontade para seus compromissos. Muito bem. Quero, então, passar a palavra para o nosso amigo Roldão de Faria Machado, que é o prefeito municipal de São Roque de Minas e uma das pessoas que nos procurou para que essa audiência pública pudesse estar acontecendo no dia de hoje. Ah, sim. Quero convidar aqui à mesa o senhor Frederico Drummond Martins, coordenador regional do ICMBio, representando Fernando Augusto Tambelini Tivianel, chefe da Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra da Canastra, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Agradecemos a presença do Frederico e já o convidamos aqui para compor conosco a mesa. Com a palavra agora, o prefeito de São Roque de Minas, o senhor Roldão Faria Machado. Boa tarde, deputado Cristiano. Qual o cumprimento a todos da mesa? Gostaria de cumprimentar a prefeita Nilva, a prefeita Sueli, o prefeito Samuel. Agradecer a presença de cada um de vocês num dia tão importante para a nossa Serra da Canastra. Também, de uma maneira especial, agradecer o deputado Cristiano, que nós viemos aqui, procurou ele, e ele nos colocou à disposição para ajudar esse povo tão sufrido que é o pessoal da Serra da Canastra. Só que, assim, eu acho que eu falar sobre a Serra da Canastra está errado. Quem vai falar sobre a Serra da Canastra, os moradores da Serra da Canastra, serão eles que estão sofrendo com parte de 200 mil. Todo mundo sabe que é 70, e o ICMBio reconhece 200. Nada melhor do que tentar morar lá, falar o que está sentindo. No mais, agradecer a presença de cada um de vocês e sempre me colocar à disposição. Eu acho que a minha parte, eu estou encerrando aqui hoje, que é conversar com o deputado e trazer a população aqui, que agora eu já passo a bola para os nossos deputados. E eles é que vão nos ajudar a tomar conta da nossa região. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, prefeito Rodão. Pessoal, eu quero passar a palavra, então, agora para o professor Aderval da Costa Filho, que é professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Importante a fala do professor Aderval nesse momento, porque vai ajudar a contextualizar o ambiente da nossa audiência, quem está nos acompanhando pela internet, também ao vivo, pela TV Assembleia, que está em casa, para poder saber o que é que nós estamos discutindo, qual é o propósito, os objetivos aqui dos prefeitos, vereadores, das lideranças da comunidade presente e também aqui das instituições. Então, o professor Aderval tem a palavra, só tem até 10 minutos para a sua exposição. Muito boa tarde. Gostaria de agradecer ao deputado Cristiano e também ao Joel, cumprimentando a mesa em nome deles, tanto os canastreiros quanto a bancada parlamentar. Para mim, é uma grata satisfação estar aqui nesta tarde, junto aos canastreiros. Estivemos juntos nos últimos dois anos, elaborando um estudo de uma ação civil pública que é impetrada pela Defensoria Pública da União em prol dos canastreiros. Aventou-se, naquele momento, a petição inicial é muito clara nesse sentido, de que os moradores da canastra, eles estão lá há muito tempo. E disso não há qualquer dúvida. E se estão lá há muito tempo, se de fato são tradicionais da região, haveriam de ter uma proteção adicional do ponto de vista dessa sobreposição da unidade de conservação do parque sobre as terras tradicionalmente ocupadas. E, de fato, a pesquisa realizada, ela demonstra muito claramente... Opa, está passando lá. Demonstra muito claramente que... Bom, o parque foi criado em 1972, com 200 mil hectares, segundo o decreto de criação. Foi regularizado, através do plano de manejo, na década de 1980, com uma dimensão de 71.525 mil hectares. A partir de 2005, o recém-criado ICMBio retoma a proposta original de 200 mil, abrangendo, portanto, a área de seis municípios. E ali se encontram aproximadamente 1.500 famílias, 550 das quais moradores tradicionais da canastra, que estão lá há não menos que dois séculos. Esta é a região. Bom, o parque da Serra da Canastra está posicionado à esquerda, do mapa de Minas Gerais, próximo ali é o Triângulo Mineiro. Vocês podem observar. Um fator preocupante, do ponto de vista do processo de expropriação, ou de comprometimento dessa permanência, desse direito de permanência dos canastreiros, é, de fato, essa questão da compensação de reserva legal. O Estado tem muitos parques que ainda não foram regularizados no Brasil. E o Código Florestal trouxe uma novidade de que só agricultores, sejam matogrossenses, sejam de qualquer outro Estado que se encontre no bioma, podem adquirir terras e doar para o ICMBio, no caso, para a União, para que o parque seja regularizado pouco a pouco. Isso vem ocorrendo desde então, e de forma que os 71 mil já não são mais 71, 525, mas isso compromete muito, porque, além de desonerar o Estado, com relação à consolidação da unidade, do parque, afeta os comunitários. Vocês sabem, têm vivido isso, que terras em parques são desvalorizadas, não se consegue vender a bom preço, e, além de que, os canastreiros não têm interesse, a princípio, de serem removidos ou saírem da canastra. Essa que é a grande questão. Bom, do ponto de vista de ocupação tradicional. Isso é incontestável. Nós temos registros de um naturalista, de um botânico, que é o Augusto de Santillé, que, em 1819, sai de Pinhuí em busca da Cachoeira Casca Danta, nominando as famílias que lá se encontravam e também o Vão dos Cândidos, as regiões dos leites, enfim, todas essas regiões ali naquele rumo. Isso é uma prova incontestável de ocupação tradicional. Ou seja, não há como você refutar a essa época, em 1819, sequer, efetivamente, o Estado estava consolidado nos moldes republicanos. Então, ICMBio não existia, absolutamente nada existia. Você tem um naturalista que veio ao Brasil estudar ambientes, paisagens, e também modos de uso e gestão de recursos naturais. Bom, nele, nesses registros de Santillé, tem, efetivamente, informações sobre a cultura local, sobre o modo de vida dos ocupantes da região, sobre a utilização dos chapadões, sobre a relação dos moradores na gestão dos recursos naturais, o uso do fogo brando, que é o uso controlado do fogo, para poder manejar os pastos, a produção do queijo canastra, enfim, tudo isso está registrado, portanto, há dois séculos. Então, assim, não há dúvidas de que... E as famílias que ele nomina são as mesmas que ainda se encontram na região, nos mesmos vales, nos mesmos vãos. Sabe-se que a área tem interesses minerários pesados, ligado à mineração de diamante e quartizito. Os proprietários não querem deixar o local, pois, de base territorial, não querem e não sabem viver em outro lugar, querem ali permanecer e resistem, portanto, produzindo queijo canastra, é tombado como patrimônio imaterial brasileiro, o queijo canastra, mas a política patrimonialista brasileira tem esse caráter, ela patrimonializa produtos e resguarda a proteção aos produtos, mas os produtores nem sempre são resguardados na mesma proporção, tanto é que os canastreiros correm risco de serem expropriados ou, efetivamente, terem suas terras desapropriadas para fim social para consolidar a unidade de conservação. Bom, eu estou aqui passando informações técnicas, fui perito e o laudo ainda está sob análise das partes. Eu sei que é um risco trazer informações em um âmbito público, mas, ninguém melhor do que quem efetivamente estudou e conheceu a realidade da canastra do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, para trazer uma contribuição ao encaminhamento e ao melhor entendimento da situação social que vivem os canastreiros hoje. Por isso, estou me atendo a questões de ordem historiográfica, de ordem técnica, e, de fato, são esses os limites da minha atuação aqui no âmbito dessa audiência pública. nós fizemos a pesquisa, é uma pesquisa que foi feita em dois anos, durante todas as regiões, cobrimos todas as regiões da canastra, e tem uma foto de uma oficina realizada no Vale da Gurita. Ali temos a delimitação do parque nos 71 mil, em amarelo, sobre a base verde, e a base verde inteira é efetivamente a área dos 200 mil hectares. Esses pontinhos pretos são as famílias que nós tivemos o cuidado de georreferenciar, de pegar o ponto de GPS em cada uma das casas. São 550 famílias, ao todo, são 580 pontos de referência, porque incluem também igrejas, cemitérios, que são lugares de memória e lugares de importância e de relevância cultural para o povo da canastra. Aí é uma demonstração de como foi feito o trabalho, não dá para ver exatamente, mas os números estão, os pontos estão numerados, existe uma relação, então, onde se nomina o marido, a esposa, exatamente para poder dar materialidade a essa ocupação. O plano de manejo que foi feito em 2005, ele subestima a ocupação tradicional, não mais que 80, entre chegantes e comunitários, e só de comunitários a gente conseguiu mapear e localizar espacialmente 550 famílias tradicionais. bom, nós fizemos estudos também, ali é um perfil paisagístico do ponto de vista ambiental, com todos os detalhes envolvendo as regiões de capão, de campo, mata de grota, cerrado, capoeira, rexinga, mata ciliar, isso é muito importante do ponto de vista da conservação ambiental, nós fizemos um levantamento de espécies e chegamos a uma conclusão, também pela própria natureza daquela área, o Chapadão não tem tanta biodiversidade quanto as baixadas, os vales, mas mesmo considerando isso, há muita biodiversidade na área dos comunitários, muito mais do que na área preservada. Por conta dos incêndios, são muito frequentes dos incêndios criminosos ou acidentais, eles acabam varrendo e, de fato, destruindo flora, fauna, e isso tem comprometido muito a vida dos comunitários. Esse é o Chapadão. Aí nós temos algumas fotos dos trabalhos realizados, das entrevistas feitas, dos locais de memória, tanto do ponto de vista religioso quanto também do ponto de vista produtivo. Além de produção do queijo canastra, tem a questão do manejo ecossistêmico e também da policultura, ou seja, de uma agricultura diversificada, uma religiosidade intensa, e, efetivamente, quem olha canastra ou quem vai lá pensa que não é uma comunidade, mas a gente teve o cuidado de levantar os vínculos genealógicos, ou seja, as famílias que são donas das fazendas, em determinado percurso, elas têm vínculos de parentesco, ou são primos, ou são irmãos, ou seja, elas configuram territórios de parentela, o que é mais uma prova de tradicionalidade do ponto de vista de vínculo, vínculo com lugar, vínculo entre as famílias. O queijo canastra é um queijo que não se produz fora de lá, associando o clima, a altitude, os espaços nativos, as águas, o modo de produção artesanal, caracterizando o sabor único, forte, meio picante, denso, encorpado, é com leite cru, pingo e pressão das mãos, são fatores fundamentais, e essa forma de produzir o queijo não pode ser comprometida, se lá, de fato, se há desapropriação dos comunitários, é simplesmente queijo canastra não existe mais. Então, todo o trabalho foi feito no sentido de salvaguardar esse patrimônio e também os detentores desses saberes e também os donos desse território. Os canastreiros são um pouco diferentes como comunidade tradicional, eles não são, não têm um modo de vida tão precarizado quanto outras categorias identitárias, eles têm o título de propriedade na mão, muitos títulos foram regularizados nas primeiras décadas do século XX, então, eles não precisam definitivamente do Estado brasileiro para poder regularizar suas terras, não precisam, não têm interesse, eles não querem que suas terras sejam regularizadas, muito menos assambarcadas ou englobadas por qualquer unidade, seja de uso sustentável, seja de proteção integral. Eles querem permanecer livres, querem permanecer livres, como sempre estiveram, no justo direito de reproduzir aquele modo de vida. É muito interessante isso, eu reforço e dou ênfase nessa questão identitária, porque cada povo tem uma característica, não dá para você comparar canastreiro com quilombola, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que caracteriza o povo canastreiro é o que vocês sempre fizeram desde que nasceram, diferente do que caracteriza o quilombola, diferente do que caracteriza o indígena. E, do ponto de vista de regularização do território, vocês não precisam de nenhuma ação de governo, porque vocês já têm o título dominial na mão. O que a gente indicou como um dos resultados do laudo foi a necessidade do ICMBio resolver de notificar os cartórios para reabrir os cartórios, porque há muito subregistro. Tem gente que não tem o título de propriedade na mesma dimensão da posse ou da propriedade efetiva. Esse subregistro preocupa e deixa sem dormir os canastreiros. Ou seja, se forem desapropriados, os canastreiros jamais seriam pagos por áreas que eles não têm na mão tituladas. E não faz o menor sentido. É uma injustiça descabida e desproposital. Então, esse indicativo de ter que registrar ou ter que reabrir os cartórios para poder fazer o devido registro imobiliário, as retificações dos títulos, isso é imprescindível. Não há vinculação de comunidade tradicional com unidade de conservação. A grande maioria, salvo na Amazônia brasileira, em casos excepcionais, no Cerrado, muito excepcionais, aqueles que não tinham título, que não tinham jeito de regularizar o território, se valeram de unidades de uso sustentável, RDS, RESEX, mas não há qualquer associação entre comunidades tradicionais e unidade de conservação. Muito ao contrário, no Brasil, a gente constata que muitas unidades foram feitas violando o direito de comunidades ali residentes e ali tradicionalmente ocupantes. No caso da Canastra, é um caso à parte. De fato, todos têm o título dominial, mas muitos precisam ainda retificar. Tem muita terra que está no bolo. Eu sou especialista nisso e estou falando com certeza do que estou falando. Trabalho no Brasil inteiro com relação com comunidades tradicionais e vocês só teriam a regularização via uma unidade de uso sustentável se assim quisessem. O problema é que são 40 anos de maltratos do ICMBio, dos gestores, violentas autuações, violentas multas. Não há a qualquer predisposição dos comunitários de cogestão, de sentar ou de fazer isso junto com o ICMBio. Não tem tempo hábil, segundo o que pudemos aprender em campo, para que o ICMBio resgate a credibilidade. Tamanha foi a má sorte dos comunitários de ter gestores truculentos, violentos, que, de fato, acabaram qualquer perspectiva de qualquer arranjo que pudesse ensejar uma cogestão. Bom, eu estou sendo mais rápido e vou correr, porque, senão, a gente não consegue passar tudo, mas o que, efetivamente, eu queria enfatizar também, vocês entenderam, gente, não tem qualquer associação, terra de comunidade tradicional, há vários tipos. Quilombola, por exemplo, é propriedade privada, em nome da associação. Indígena, terra da União, cada um é um tipo. Canastreiro, é terra de cada família, cada um tem seu título, não vai ser diferente nunca, assim esperamos. E todo o esforço foi feito pela Defensoria Pública da União, quanto também do trabalho realizado, foi no sentido de que vocês consigam usufruir do direito dominial. O direito ao patrimônio, sobretudo às terras, ou direito territorial, é um direito inalienável, talvez no direito brasileiro seja um direito mais salvaguardado de todos. Então, nada de preocupação, vou poder vender? Eventualmente, se quiser, vai poder vender, mas, em grande medida, o que foi dito para a gente é que ninguém quer sair de lá. Um ou outro, de tanto cansar, 40 anos de pressão psicológica, de muita dor, de muita indefinição, onde vão construir as novas casas para poder, de fato, ser constituídas novas famílias. O povo rende. E aí você tem uma série de limitantes e o direito de ser ceado, de manter esse modo de vida e manter os filhos de junto. Então, tem muito filho da canastra que está no mundo. Vocês sabem disso. Mas não tem nenhuma família que não tenha ali representantes segurando o lugar. Essa foi uma conclusão a que chegamos, deputado, de que, de fato, o ideal para os canastreiros é manter o território livre. Do ponto de vista dos direitos, há muitos direitos, desde constitucionais, o artigo 215, 216, da Constituição Federal, que garante o direito à cultura e à reprodução de modos de vida dos grupos formadores do processo civilizatório nacional. Desculpa. É lento. A Convenção 69 da OIT, que dá o direito de vocês participarem de todo e qualquer interesse que queira se implantar na canastra, ou seja, vai ter que pedir, sim, autorização e anuência de vocês, isso como tradicionais, porque, de outra sorte, ninguém pede autorização a ninguém. No fundo, todos esses processos e todos os riscos estão dados, mas, como tradicional, vocês têm o direito de participar do destino e do uso que se faça de todo o território, seja o Vale da Gurita, seja a Babilônia, seja a região de São Roque, do Lajeado, enfim, toda a canastra. Então, isso, naturalmente, contraria interesses, sobretudo, interesses minerários, porque ele, de fato, é um dificultador. Ter que pedir à comunidade autorização ou anuência para fazer alguma coisa é sempre um complicador. Então, é natural que as pressões sejam muitas e que também o burburinho e a desinformação não facilitem as coisas. Quando o doutor Estevam cogitou da perícia e cogitou dessa ação civil pública, o interesse era que vocês pudessem se valer de serem dali. Ninguém vira tradicional, gente. Vocês são tradicionais há 200 anos, nasceram de pessoas tradicionais dali. Ou seja, não há novidade nisso. Haveria novidade se vocês se mudassem para outro país, fossem mudar, mudassem o modo de vida, mas dali são, sempre foram. Então, o que a gente constata no laudo é essa tradicionalidade de ocupação, o que resguarda do ponto de vista de direito e não impõe restrições. Aí, a questão de ser uma comunidade tradicional reconhecida, formalmente, seja judicialmente através do laudo, seja por interesse de vocês, isso ainda não aconteceu, vocês ainda não buscaram as instâncias responsáveis. Aqui não é a instância para poder ser reconhecido como comunidade tradicional. Isso só está rolando numa ação civil pública para poder resguardar o direito de permanência de todos os canastreiros onde estão. isso aí, vocês vão ter tempo de amadurecer. De fato, eu acho que, do ponto de vista das políticas, a única chave de políticas públicas que interessam os canastreiros, regularização fundiária, não, já tem. Infraestrutura, as estradas são bem precárias, mas já tem, bem ou mal. Mas a questão de saúde, educação, também é meia boca, como todo e qualquer serviço público, mas a questão da produção, eu acho que é o grande mote. Tem uma série de fomentos à produção, à estruturação melhor da cadeia do queijo, que pode vir ao encontro das necessidades, dos anseios de vocês, a título de investimento nesse modo de vida e algo que é tão caro, sobretudo, ao povo mineiro, que é o queijo canastra. Então, acho que vocês têm esse trufo na mão de ter um patrimônio material brasileiro que deve ser preservado e é reconhecido como patrimônio e isso é, de fato, um grande trufo e uma grande força política. Eu acho que agora os canastreiros estão se apercebendo de que isso é, de fato, um instrumento para poder resguardar direitos e manter suas terras nas mãos de vocês. não existe qualquer associação de terra de comunidade tradicional ao Estado, a não ser que eles não tenham o título. Se vocês fossem fraquinhos, não tivessem como regularizar, precisassem pedir o Estado para regularizar o território, aí vocês ficariam vinculados a uma unidade, seja o ICMBio, seja o INCRA, de alguma forma. mas, no caso de vocês, não há qualquer risco de vínculo ou de associação, porque todos têm o título. A única coisa que precisa ser feita para, de fato, validar todos os títulos, o justo título do direito é a retificação das terras. Eu encontrei na canastra, preocupantemente, muitas famílias que não fizeram formal de partilha, as terras estão no bolo, não fez inventário. quando é assim e há uma desapropriação, vocês sabiam que o dinheiro é depositado na conta do morto? Pois é. Aí, até vocês fazerem o formal de partilha para serem os donos efetivos da terra, demoram. Vocês têm que contratar, ajuizar uma ação, para depois vocês acessarem o recurso, porque não se paga a terra devoluta, sobretudo. Exato. Então, essa é a nossa briga. Eu entendo como antropólogo um saber especializado que vem ao encontro dos interesses dos comunitários e da resolução deste conflito. Na verdade, há um entendimento, depois, o coordenador regional pode explicar melhor, do ICMBio, de que, quando é tradicional, não é removido do território, a não ser que peça. Pelo amor de Deus, quero sair. mas as condições de permanência têm que ser negociadas. E é por vocês, não é por ninguém mais que vocês, porque, de fato, vocês são detentores do direito. Então, o resultado do laudo, ele é um resultado que reafirma que vocês estão lá há dois séculos e ninguém pode desmentir isso. ele reafirma o interesse de vocês de que o parque permaneça em 71.525 hectares e que vocês continuem livres, livre é livre, de ir e vir, de vender, de ficar, dos filhos virem a possiar, de poder construir casa, de poder aumentar o passo, de poder fazer o que vocês querem, o que o seu coração manda. Esse que é o resultado do laudo. E quem lê, porque tem muita gente falando sobre o laudo sem ter lido, vai ver que lá está escrito isso, justo isso, de que o direito é de vocês e, como antropóloga, não poderia fazer diferente. Eu não posso faltar a verdade do que eu encontro em campo. Foram 500 entrevistas realizadas, 500, aplicação de questionário, 212 entrevistas realizadas, dois anos de trabalho, georreferenciando tudo, caracterizando o modo de vida canastreiro, muitas práticas de solidariedade, deputado, mutirão, demão, quer dizer, todo um sistema camponês no modo de usar os recursos naturais, folia de reis, folia das almas, uma religiosidade plena, tudo isso correndo o risco de ser comprometido com a consolidação do parque. Por isso que a decisão, do ponto de vista do laudo, foi muito perempitória. É um território tradicional que o parque fica onde está. Nós fizemos uma pesquisa, nós fizemos um levantamento de que 15% das famílias que saíram do Chapadão, dos 71.525 na década de 80, saíram à força, com metralhadora em punho. Os policiais federais foram lá com muita truculência, com muita violência, matando vaca, derrubando tudo, expulsando. E isso, essas 15% dessas famílias que foram removidas do Chapadão seriam removidas de novo se houvesse a desapropriação dos 200 mil. Isso é profundamente doloroso e a gente não pode, mesmo em tempos difíceis, permitir que haja violação de direitos dessa magnitude e dessa ordem. Então, muito obrigado. Agradecemos aqui as palavras do professor Aderval Costa Filho. Quero, agora em sequência, ouvir os representantes das comunidades, mas antes aqui fazer o registro do contato feito pelo Gustavo Cepolini, através da internet que está acompanhando a nossa audiência, o Gustavo traz a seguinte mensagem. Boa tarde, parabéns pela iniciativa em discutir uma temática importante para os canastreiros que historicamente defendem o modo de vida singular frente às disputas territoriais com o PNSC. Espero que essa audiência possa auxiliar na resolução desse conflito. Bom debate. Gustavo Cepolini, geógrafo e professor do Departamento de Geosciências da Universidade Estadual de Montes Claros. Muito bem. agora gostaria de ouvir aqui o senhor José Donizete Gonçalves, que também é representante da comunidade canastreira. Eminente deputado Cristiano Silveira, eu quero, na pessoa de vossa excelência, cumprimentar os integrantes da mesa, cumprimentar os canastreiros e demais pessoas que se fazem presentes nesta sessão, que é de extrema relevância para os destinos e para o desfecho de uma situação que se arrasta há 40 anos. Deputado, há mais ou menos 16 anos eu venho atuando não só no contencioso, ou seja, dentro do judiciário, mas também participando ativamente das reuniões, dos debates e na busca por uma solução que envolve essa questão. E eu posso hoje afirmar a vossa excelência e a toda a comissão e a todos que aqui se encontram que essa situação está revestida de uma absurda demagogia, ela está revestida de uma ilegalidade inadmissível, ocasionada por uma insensibilidade de um governo que simplesmente pretende confiscar as terras dos canastreiros para dar uma satisfação à mídia e a organismos internacionais. Hoje eu posso afirmar isso com muita tranquilidade em razão desse acompanhamento que nós, que a gente vem fazendo. Eu quero aqui, inicialmente, pedir permissão ao eminente professor Deval para ratificar uma frase por lei dita, essa frase dentro de uma sistemática jurídica, quando ele afirma que a comunidade, que os canastreiros não se tratam, não se tratam de comunidades tradicionais e nem de quilambolas, eles são canastreiros. A definição de comunidade tradicional para efeito pragmático, prefeito legal, ela não guarda nenhuma sintonia com a realidade dos canastreiros. Nenhuma sintonia, nada a ver. Então, não se trata de comunidade tradicional, porque, para ser comunidade tradicional, é preciso que nós admitamos que o Parque Nacional possui 200 mil hectares. Indiretamente, sim. Mas, tudo bem, é uma questão interpretativa, do ponto de vista jurídico, veja bem, como que você vai mexer com a vida, com o direito dos chamados, então, tradicionais, se não for em decorrência de implantação de unidade de conservação? se deixá-los livres, não é unidade de conservação de proteção integral, de acordo com a lei do SNUC e a Constituição Federal. Sim, mas, isso aqui ninguém quer, mas eu estou só dando uma definição do que é uma comunidade tradicional, prefeito, jurídico. Eu não sei se o momento é próprio do debate. Eu queria só pedir aqui os convidados, para que cada convidado pudesse concluir a fala e que fossem feitas as anotações que a gente, na consideração final, podemos fazer aqui a réplica dos argumentos colocados. Muito bem. Então, eu quero desenvolver essa fala em duas vertentes. Primeiro, a questão da ilegalidade. Ao se editar o decreto, instituindo o PAC em 200 mil hectares, ele já começou nulo de plano de direito. Por quê? Porque uma unidade de conservação de proteção integral só existe em terra pública. Ela não pode existir em terra particular. Isso está na lei do SNUC de forma clara. Então, criou-se uma unidade de conservação em cima da terra particular. Para depois, num segundo plano, isso já em 1974, editar-se um decreto, aí sim, passando para 100 mil hectares, em torno de 100 mil hectares, onde esse decreto, autorizado pelo primeiro decreto, reduziu a área para 100 mil hectares. E, na hora da implantação, implantou-se o PAC em 71 mil hectares. Veja bem, agora vem o STJ, depois de diversas décadas, e julga em procedente todas as denúncias criminais contra canastreiros, que praticaram atos tidos como crimes ambientais, sob o argumento de que, não sendo o PAC, não se caracteriza o crime ambiental praticado em unidade de conservação. entendimento do STJ, que é o órgão máximo de controle da legislação infraconstitucional. Com isto, com isto, os canastreiros passaram a contar com um aliado muito forte, que foi o STJ. Isso já ratificando decisões do juiz de primeiro grau e algumas decisões do Tribunal Regional Federal da primeira região. Então, do ponto de vista legado, agora o quê? Quando eu falo com vossa excelência que há muita demagogia, há muita manobra, eu tenho muita tranquilidade para falar isso, por quê? Porque aí se propõe um projeto de lei no Congresso Nacional para diminuir o PAC de 200 para 71 mil sob o argumento de que a Constituição Federal só autoriza a redução de unidade de conservação mediante lei, o que é verdade. Porém, desde que o PAC tenha sido legalmente criado, que não é o caso do PAC Nacional da Senhora da Canastra, então ele precisa ficar entendido, então há esse rever... Outra coisa, que é muito interessante. No projeto que tentaram passar no Congresso, estava elevando o PAC de 71 para 150 mil e os outros 50 mil criando uma outra espécie de unidade de conservação e, com isso, através de um projeto de iniciativa do Legislativo, criando despesa para o Executivo, que é inconstitucional. transprojeto nasceu morto. Então, eu tenho falado com os canastreiros e dado a eles a tranquilidade de que, enquanto esse país respeitar as leis, os canastreiros podem dormir em paz. Quantos países vivem? Agora, a gente precisa de fazer uma observação que é muito importante, deputado. e vossa excelência e o vosso partido têm sido vítima disso. Porque, no Brasil, às vezes, a lei depende para quem. Depende para quem. Esse, às vezes, é o nosso único risco. Por quê? Qualquer cidadão que fizer uma interceptação telefônica no país vai responder ao processo criminal. e, com certeza, com toda a chance de ser condenado. Exceto se essa interceptação tivesse sido feita pelo Sérgio Moro. Porque, se foi feita por ele, aí não tem processo. Aí não tem responsabilidade. Não estou aqui a defender conduta A ou conduta B. Estou aqui a demonstrar a conveniência da aplicação da lei quando ela é destinada a A ou B. Ou seja, aplicar a lei ou descumprir a lei para atender a conveniência de um momento para atender a conveniência de um projeto político. Eu gosto muito de valer de uma expressão usada pelo pai do comunismo quando ele fala que ele tem duas maneiras de corrupção. Uma das maneiras de corrupção é não cumprir a lei. A outra maneira é usar a lei para descumprir a própria lei. E aí ele vai mais além quando ele fala que corrupção não é só roubar o dinheiro do povo e aplicar em benefício próprio, não. A pior corrupção que é o que nós verificamos no Parque Nacional da Senhora da Canastra é roubar a dignidade desse povo. É roubar o projeto de vida desse povo. E são 40 anos, deputado, de opressão. Só que em cada fase a opressão ela se materializa de uma forma. antes era pela baioneta, era pela escopeta. Hoje é pela tramóia mesmo. Hoje. O que o governo está fazendo hoje? Ele vai lá e embarga as atividades dos canastreios. Ele multa. Ele faz ocorrência policial para responder por crime. E daí vai uma série de atitudes de opressão ao canastreiro ao ponto de levar o canastreiro ao desespero e o canastreiro começar a pensar como é que vai ser o futuro da minha família diante de tanta opressão e totalmente fora da lei. Por quê? Se o governo quer criar um parque de 200 mil hectares, o governo tem um instrumento constitucional, isso, já conversei com os canastreiros em todas as oportunidades, que chama desapropriação. é lógico que ninguém quer desapropriação, mas se o governo quiser, ele pode. Mas para desapropriar tem que pagar. O problema é que o governo não quer pagar. Ele quer de graça, ele quer confiscar mesmo. Porque essa situação não necessitaria ter chegado a esse ponto se o governo tivesse boa fé, se ele tivesse credibilidade, se ele fosse honesto. Vamos fazer um parque de 200 mil, vamos demarcar, vamos avaliar, vamos comprar, desapropriar e criar o parque. Não, deputado, eles não querem isso. Eles querem oprimir, oprimir, e o primeiro objetivo é fazer um projeto a longo prazo de opressão para que a terra desvalorize. isso é tão verdade que eu participo de um processo, de uma área que é tida como latifúndio, um processo particular, onde a perícia judicial trouxe uma conclusão de que uma terra hoje, nos limites dos 200 mil, ela vale 40% a menos só por estar naquela região de que uma terra em local comum. E, se permitirmos que o ICMBio continue nessa direção, daqui a pouco ela vai valer 50%. E, quando ela vai valer 30%, aí, talvez, o governo chegue, agora vale só 30%, agora eu vou te comprar e vou pagar. Esse é um dos objetivos. E o outro objetivo é fazer com que as compensações ambientais, através de projetos que são realizadas até em outros estados da federação, elas possam ocorrer naquela área dos 200 mil, onde o governo autoriza uma atividade degradadora do meio ambiente em uma determinada região do país e, em contrapartida, vai lá e compra com 40% de deságio a terra do canastreiro para poder dar de graça para o ICM-1000. E eu quero acreditar piamente que essa Comissão de Direitos Humanos e, lendo a biografia de cada um dos senhores deputados que compõem essa comissão, me chamou a atenção que quase todos eles são filósofos. Portanto, entendem muito bem da questão social. E eu, me chamou muito a atenção a biografia do deputado Durval, Durval Angelo. um dos lemas dele é defender os injustiçados. Então, a gente espera, aqui falo em nome dos canastreiros, que essa comissão arregasse as mangas, porque são poucos os que realmente estão do lado dos canastreiros e que acompanham. É verdade. Então, são poucos. Então, o que os canastreiros esperam dessa comissão é que essa comissão detecte as manobras que estão sendo feitas e se põe do lado e na defesa desse povo que está sofrendo há 40 anos por irresponsabilidade e má fé do governo. Então, essas considerações, eu, quando iniciei, deputado, a minha fala, eu tenho que suscitar uma questão de ordem para pedir voce para falar no final, exatamente em razão da possibilidade dos debates, porque eu falo em nome daqueles que são os destinatários desses trabalhos, que são os canastreiros. Mas, depois que a V. Exª pôs a dinâmica, eu entendi que a gente poderia ficar para o final, que a gente teria outras oportunidades de trazer outros esclarecimentos. Então, eu encerro aqui a primeira participação e com o registro, mais uma vez, de que esse povo espera dessa comissão que representa o povo mineiro e representa aquelas pessoas sofridas, senão nem teria sentido a sua existência institucional, que essa comissão realmente se entere do que está acontecendo com esse povo, as manobras que estão sendo feitas para que esse povo, de uma forma ou de outra, entregue de graça e à custa do sofrimento as suas terras para o governo. Muito obrigado. Muito bem, quero aqui agradecer então as palavras do senhor José Donizete. Lembrando que no final dos debates, os convidados da mesa, se assim o desejarem, poderão fazer as considerações finais, então não vai haver prejuízo do acúmulo da informação para a construção da discussão que é importante para nós. Quero convidar para compor a mesa, já está entre nós agora, o deputado federal Padre João, que é membro também da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara dos Deputados, para compor aqui a mesa conosco e nos ajudar neste árduo e nobre trabalho. o deputado Padre João conhece um pouco a situação do local, mas só para situar o deputado professor Derval fez uma exposição inicial do estudo sócio ambiental e antropológico da região, acabou de fazer aqui, fez a uso da palavra também para o prefeito Rodão e também agora o senhor José Donizete. Eu vou passar a palavra para outros representantes das comunidades para que a gente possa ouvi-los e Vossa Excelência no momento que achou importuno pode solicitar à mesa a sua intervenção. Então, dando sequência, está escrito o Ednei Almeida Vilela, que é vereador do município de São Roque de Minas, também membro das comunidades canastreiras. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa no nome do deputado a todas as autoridades que estão aqui presentes e dizer que estamos aqui mais uma vez correndo atrás dos nossos direitos há mais de 40 anos com essa briga sobre os direitos das nossas propriedades, das nossas terras. Então, essa audiência é muito importante, eu acho que é muito importante para esclarecer várias coisas para o pessoal da região da canastra, onde talvez tem vários conflitos, várias pessoas foram multadas e respondem grandes processos da nossa região, e dizer, sim, que tem muito orgulho de ser um canastreiro, de ser um canastreiro tradicional, que isso vem dos antepassados, dos nossos avós, bisavós, e pior ainda, que a gente tem o direito, o registro, o documento das nossas terras, e como que a gente vai ser embriado, como que eles falam com a gente dentro de um parque de 200 mil. Jamais. Isso é babela, isso é mentira, porque a gente tem toda essa prova, com tudo isso, todo o documento, a sua escritura, o seu registro da sua terra, pagamos impostos aos nossos governos. Então, a gente não tem mais do que isso, essa obrigação, esse dever, esse direito de viver na Serra da Canastra e sermos livres como qualquer outro de parte do Brasil, desde que a gente respeite o cloro florestal. Então, uma das principais coisas que a gente protege muito bem, e tem muita gente que conhece e sabe disso que eu estou falando, não há ninguém que preserve a Serra da Canastra como nós preservamos. Isso é fato e isso é verdade. porque, por prova, a gente tem lá o Parque de 71 mil que já existe e é consolidado como Parque Nacional. Esse é o parque e a gente vê tantas coisas ruins acontecer dentro do parque. A questão principal do fogo, que até hoje, agora sim, estão começando a entender que tem que ouvir os canastreiros, que tem que ouvir as pessoas que vivem na canastra, que sabem ter o controle do fogo. Hoje, eles estão começando a entender, o diretor Fernando está começando a entender a nossa realidade, que precisa de ouvir os canastreiros e precisa de ouvir o povo que ali vive há séculos. Então, a gente está aqui mais uma vez, deputados, pedindo isso aí. A gente sabe que não é decidido aqui, mas a gente começa subindo daqui com esse apoio pedindo aos deputados, a quem, às autoridades do governo, que possa dar um apoio a esse povo sofrido. Então, para finalizar minhas palavras, eu diria que a gente quer ser livre, onde a gente faz o queijo, onde a gente zela da preservação da Serra da Canastra. Se está até hoje, é porque nós estamos lá preservando. Então, a gente sabe que aqui a gente corre o risco de ser isso discutido em Brasília, e a gente está à disposição, e a gente está junto para ir a qualquer lugar dessa região em busca dos nossos direitos. Para finalizar a minha palavra, dizer a essas autoridades do governo, dizer a essas pessoas que entendem um canastreiro diferente, que todas as famílias que estão aqui da Canastra são simples, que talvez não têm grandes estudos, que não têm grandes formações, mas não são burros. Desculpe a minha palavra, mas não são burros. Sabem correr atrás dos seus direitos e dos seus deveres ser cumpridos na Serra da Canastra. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edinei. Ainda dando sequência, continuando aqui nossa ausculta aos representantes canastreiros, quero passar a palavra agora para o senhor Joel de Amoida Cunha, que é presidente da Associação de Moradoras do bairro São José do Barreiro, do município de São Roque de Minas. Boa tarde a todos. Obrigado. Quero cumprimentar aqui o deputado Cristiano e todos os presentes da mesa, todos presentes também nesta audiência. em primeiro lugar, quero alguém ainda que não conhece a Serra da Canastra ter o prazer de conhecer um paraíso que nós temos lá. Um paraíso que nós vivemos lá há mais de dois séculos e preservamos como está preservado. É muito importante vocês conhecerem lá, conhecerem onde vivem os canastreiros e o parque de 71.525 hectares, vocês vão ver a diferença dos 71.000 hectares e a diferença onde vivem os canastreiros. É muito importante a presença de todo mundo ir lá conhecer, porque o que a gente ouve é muita balela muita conversa fiada. Os canastreiros não preservam. É muito fácil, a prova está no relatório do professor Aderval e está lá para qualquer um ir ver e conhecer. Então, nós estamos nessa luta, não concordamos com nenhuma unidade de conservação, só concordamos com o parque de 71.525 hectares que nós vamos preservar esse paraíso que nós temos, porque se passar para a mão do governo, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, nós já sofremos muito, nós não queremos passar o que nós já passamos. A gente espera que esse conflito não volte, porque se ele voltar, ele vai voltar com muito mais força. Nós estamos dispostos a lutar pelos nossos direitos e não vamos abrir mão disso. Nós estamos dispostos às últimas consequências. Já chega o que nós perdemos, o que nós sofremos, e agora não vamos perder mais. Será que vamos perder a vida agora? Estamos dispostos. Então, espero que esse parque fique nos 71.525 hectares. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Joel. Dando sequência, com a palavra agora a senhora Dene Cristina Lopes, representante do Vale da Gurita. Boa tarde a todos aqui presentes, à mesa. eu quero falar da minha terra, do meu vale. E peço aos deputados, como já foi falado aqui, que olhem com muito carinho e respeito por nós, porque o canastreiro vem de uma luta muito antiga e muito sofrida. Então, acho que a gente tem que pôr um ponto final nisso. Parque é 71 mil. Que isso fique bem claro. Nós não estamos aqui para discutir isso. O canastreiro tem uma voz só que parque é 71 mil e ponto. Nós não queremos nem uma vírgula a mais nisso aí. A luta nossa é essa. Nós não vamos sair do lugar onde a gente nasceu, meus avós, meus pais, eu estou lá dando continuidade à vida, à tradição, aos trabalhos. Nós não vamos sair de lá, nós não vamos arredar um pé. E, com tudo isso que tem acontecido, eu venho dizer também que o vale, tanto o vale da Gurita como o da Babilônia, São José do Barreiro, é tudo preservado até hoje porque tem o canastreiro lá. Tira o canastreiro da sua terra para ver o que vira. Parque está lá aos 71 mil. Eu não estou aqui para julgar se está mal cuidado, se está bem cuidado, não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim para falar que nós cuidamos de onde a gente vive. E isso basta. e isso é que é o importante. Eu cuido da minha terra, eu cuido de uma terra que é minha. Que seja ela herança de meu pai, do meu avô, que eu comprei, mas ela é minha. É um título meu. Eu sou uma comunidade, eu me considero uma comunidade, e é assim que a gente quer prosseguir como sempre foi ontem e hoje e vai ser sempre. Então, o que eu peço às autoridades é que olhem por nós com carinho, nos ajudem, porque a gente precisa ser ouvido para vocês entenderem que o que a gente fala e pede é o que é o real. A gente não vai sair da canastra, a gente vai lutar até o fim para ficar nas nossas terras, aconteça o que acontecer, não vamos sair de lá. E é isso que eu vim passar aqui em nome de todos os canastreiros e principalmente da minha querida Delfinópolis e o Vale da Gurita que eu represento. Parque é 71 mil e a canastra é livre. Muito obrigado. Lembrando que acompanham também essa audiência aqui presente conosco, prefeito Olívio de Bambuí, prefeito Samuel de Vargem Bonita, prefeita Nilva, Nilva, né? Nilva, de São João Batista da Glória e Sueli de Delfinópolis. Obrigado pela presença e já citamos aqui também o prefeito Roldão que fez aqui uma fala em nome dos prefeitos. Continuando a sequência dos escritos, passo a palavra para Ana Maria Trindade, também representante do Vale da Gurita. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, deputado. Ouvindo todas as falas aqui, eu acho que não tem dúvida nenhuma que nós temos lá uma comunidade tradicional, que a comunidade não vai sair de lá e a outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que essa audiência tem que nos ajudar com isso, é mostrar a autonomia dessa comunidade. Então, essa é uma comunidade autônoma, gera riqueza lá e não precisa do Estado. E essa é uma das coisas que a gente tem que lutar bravamente. O fato de estarmos todos juntos aqui já é um sinal. Por que nós precisamos estar tutelados pelo Estado? Nós não precisamos estar tutelados pelo Estado. Essa comunidade é forte. Quando eu falo comunidade, não só a comunidade tradicional, os canastreiros, como chegantes. No meu caso, sou chegante, como tem diversos chegantes aqui, que já fazem parte desta comunidade. Fazem parte, cuidam dessa comunidade, zelam por essa comunidade e também, como o Joel disse, nós estamos dispostos a ir até o final para garantir os nossos direitos, porque também nós somos proprietários. então essa é uma situação que a gente tem aqui e é o que a gente está pedindo ao Legislativo, que ele cumpra o seu papel e garanta nossos direitos como proprietários. E, além do que, tem muita coisa escrita nas cartazes que falam claramente nós não queremos ser submetidos. Nós não precisamos ser submetidos pelo ICMBio, nós não temos que ser submetidos pelo governo, pelo Estado, nós temos que querer o quê? Os 71 mil e cumprir com o Código Florestal, como qualquer outro. Então, eu acho que a luta, e não adianta também a gente banalizar, quando o doutor Donizete menciona todas as possibilidades e os interesses, evidentemente, a gente também não pode ser ingênuo a ponto de achar que não há interesse. Ah, sim, há interesses minerários, há interesses particulares, há toda sorte de interesse, há interesse do Estado, alguns legítimos, outros ilegítimos, mas nós que estamos lá, que moramos lá e que temos que cuidar de preservar os nossos direitos. A gente não pode passar esse dever, essa obrigação, para ninguém. A gente tem que estar presente, lutando e dizendo sempre, a canastra é livre, não sairemos de lá, nós cuidamos dessa canastra e não permitiremos que nenhum tipo de abuso seja feito, seja pelo ICMBio, seja pelo Estado, seja por quem seja. que seja. Eu acho que isso, aí nós estamos pedindo, no caso, aos deputados, é que simplesmente façam valer os nossos direitos, que é isso que a gente quer. Então, mais uma vez, pela canastra livre e dos 71 mil hectares. É isso. Muito obrigada. Ok, obrigado, Ana Maria. Vamos lá, nós temos aqui mais inscritos. Quero passar agora a palavra para o André Luiz Braga, canastreiro, também de São Roque de Minas. Boa tarde, deputado Cristiano. Obrigado pela iniciativa dessa audiência. O deputado Padre João, eu gostaria de começar a minha fala lembrando que, há 12 anos atrás, nós estivemos aqui nessa casa, na época convidados pelo deputado Padre João, que presidia a comissão aqui, para discutirmos desse tema já, quando o pessoal de Alpinópolis, que é ali próximo aos limites dessa discussão dos 200 mil hectares de Parque Nacional da Serra da Canastra, interditou a MG 050 porque tiveram as suas atividades de mineração de quartizito embargadas pelo Instituto Chico Mendes. Na verdade, naquela época, o IBAMA ainda. Ainda não existia o Instituto Chico Mendes. Eles tiveram as suas licenças e os seus direitos minerários caçados, porque entendia-se que eles mineravam dentro de uma área de humanidade de conservação. E isso levou ao caos naquela cidade que sequer fica dentro desses limites. A criação de uma unidade de conservação tem impactos também. Ela tem impactos ambientais positivos, alguns não positivos. Acontece o chamado efeito ilha, que as pessoas conhecem, que diminui a biodiversidade, mesmo sendo uma unidade de conservação, porque os fatores externos influenciam nisso. Mas o fato é que, na virada do século XIX para o século XX, a sociedade industrial se formando, o capitalismo se apresentando com a face que ele tem hoje, alguns setores se preocuparam que nós fôssemos ter um desenvolvimento humano homogêneo, que todas as comunidades fossem se desenvolver e se transformar naquele cidadão norte-americano médio, grande consumidor de plástico, metal e outras porcarias, e que nós fôssemos transformar o mundo em uma grande bola de garrafa pet. Então surgiu a ideia de se criar unidades de conservação da natureza para preservar intactos algumas mostras de vários biomas ao redor do mundo. Acontece que isso não se concretizou. A humanidade não se desenvolveu de forma homogênea. As sociedades encontraram caminhos diferentes, algumas delas. E aí nós temos o exemplo de comunidades indígenas, por exemplo, que não se afetaram por esse desenvolvimento do capitalismo e mantiveram a sua maneira de lidar com a terra e com o seu ambiente. Então surgiu essa ideia no início do século, na birada do século XIX para o século XX, começaram a criação das primeiras unidades de conservação nos Estados Unidos e a gente seguiu esse modelo aqui no Brasil até a criação da lei do SNUC, onde a gente passa a ter um projeto próprio de preservação do meio ambiente com características diferentes de unidades de conservação. mas o fato é que na Serra da Canastra eu vivo lá, eu conheço São Roque de Minas, porque minha família é de lá, tanto a minha família materna quanto a minha família paterna, meu pai e minha mãe nasceram lá, se casaram em São Paulo, mas nasceram lá, e eu vou para São Roque de Minas desde que sou criança, na época eu chamava São Roque de Guia Lopes ainda. E o que eu sou capaz de afirmar nesses 24 anos em que eu já moro na Serra da Canastra, dos quais 15 deles eu dedico a essa discussão a respeito dos limites do parque e dos direitos da população que mora lá, é de que a região se manteve preservada apesar e por causa da presença humana. Não fosse o canastreiro, nós hoje não teríamos biodiversidade para ser preservada naquela região. Não fossem vocês que estão lá há gerações cuidando daquilo da maneira que cuidam, manejando o meio ambiente da maneira que manejam, aquilo hoje já estaria transformado em outra coisa muito diferente do que aquilo que a gente vê lá. A Serra da Canastra não seria uma serra, seria um buraco por causa dos interesses minerários que se colocam lá. Então, vocês preservaram aquilo bem. Vocês estão de parabéns com relação a isso. Vocês não precisam e não devem sair da canastra porque vocês são a razão da existência da canastra. Se hoje, na virada do século XX para o século XXI, aquilo ainda precisa ser preservado no entendimento dos órgãos ambientais, é porque vocês preservaram aquilo até hoje. Eu não vejo a necessidade da criação de uma unidade de conservação lá, seja de proteção integral, seja de uso sustentável, porque eu, nesses anos todos em que vivo lá, sou capaz de testemunhar a pouca mudança ou quase nenhuma mudança que vocês provocaram naquele ambiente. Hoje, o ICMBio admite que aquilo que ele via como mais horrível na atitude de vocês, que era a prática da queimada no campo nativo, que isso é necessário e é importante. Eles fizeram agora, há cerca de duas semanas, o Encontro Nacional de Gerentes de Fogo lá na Serra da Canastra, e todos eles afirmam essa necessidade de se fazer o manejo do fogo. Há uma mudança de política no Instituto Chico Mendes com relação a isso, e vocês foram muito importantes nesse processo de mudança dentro do Instituto Chico Mendes, eu tenho certeza disso. Várias vezes eu vi vocês discutindo com técnicos do Ministério do Meio Ambiente sobre a necessidade de se fazer um manejo adequado do fogo dentro da área da unidade de conservação para que ela parasse de perder biodiversidade. E é isso que eles estão implantando agora, já há dois anos. Ele não está aqui agora, mas eu queria falar um pouco da importância do atual chefe do Parque Nacional da Serra da Canastra. O Fernando apareceu lá, e ainda bem que ele apareceu lá, porque ele é uma pessoa aberta para o diálogo, muito diferente dos dois últimos chefes que passaram pela unidade de conservação. a gente teve um chefe que foi colocado lá para desarticular o Conselho do Parque, para desarticular a comunidade, para fazer vocês broxarem mesmo nessa discussão a respeito dos limites do parque. Esse foi o Darlan. Depois eles fizeram um revival, mandaram para lá o Luiz Arthur, foi resgatado do Ibama e colocado de novo lá no parque, porque eles tinham a ilusão de que ele era uma pessoa benquista na comunidade, acharam que a gente tinha esquecido do passado dele, mas ninguém esqueceu. E o mais importante que eu queria resgatar aqui é que, no meio dessa ação civil pública promovida pela DPU, aconteceu também a Comissão da Verdade da Serra da Canastra. E aí nós vamos falar de direitos humanos, de direitos fundamentais da pessoa humana. Quando ocorreu a primeira desapropriação do parque, as pessoas receberam receberam o pagamento em títulos da dívida agrária, resgatáveis após 30 anos. As pessoas não receberam um tostão para abandonarem as suas terras. O governo não apareceu lá a hora nenhuma para prestar solidariedade para essas famílias que estavam sendo expulsas das suas terras e não estavam recebendo. Gado morreu porque não tinham onde pastar. Pessoas tiveram que ir embora da sua região, se mudaram para Franca e foram trabalhar na indústria de calçado. grande parte da população que teve que abandonar a região foi parar lá em Franca naquela época. E quando as pessoas vieram a receber, 30 anos depois, quando elas resgataram esses títulos da dívida agrária, elas receberam por hectare de terra para cada 10 mil metros quadrados de área o equivalente a um lápis. A gente fez essa conta na época que era para a gente não esquecer nunca mais como é que o governo tratou essas pessoas e continuou tratando durante 30 anos. aí chegou o ano de 2002. Em 2002, aconteceu aquilo de mais surrealista eu já vi na minha vida de ação de governo, de ação de Estado. Apareceram lá na canasta representantes do Ibama para fazer a discussão do plano de manejo que foi publicado em 2005. Foram três anos para a elaboração desse plano de manejo. Chamaram a população para participar das oficinas para a elaboração do plano de manejo. e quando nós chegamos lá nós fomos surpreendidos pelo mapa do parque. A gente olhava para a parede e não reconhecia o mapa do Parque Nacional da Serra da Canastra. Porque todos nós tínhamos em mente aquele parque de 71.525 hectares. Quando apareceu aquele mapa de 200 mil hectares, a gente olhava para aquilo e nem sabia o que era. Aí a tal da Augusta Rosa disse para a gente não, isso é o parque da Serra da Canastra. Nós vamos fazer o plano de manejo para a área de 200 mil hectares, que é o que estava previsto no decreto de criação da unidade. Daí a gente se assustou com aquilo, porque o próprio plano de manejo vigente na época, o plano de manejo do parque na época, dizia que os decretos de 1972, que é o que cria o parque com 200 mil hectares, e o decreto de 1974, que declarava 106 dos 200 mil hectares inicialmente previstos de interesse social para fins de reforma agrária, olha só, eles não fizeram nenhum decreto para criar parque, fizeram um decreto declarando as áreas de interesse social para fins de reforma agrária. Ainda bem que o MST não sabe disso, senão eles já tinham entrado naquela unidade de conservação. Então, aí o que acontece? As pessoas mudaram o tamanho do parque de uma hora para outra resgatando uma ideia antiga e um decreto que já não valia mais. Porque se o decreto vale, ele vale inteiro. Isso, mas se, no entendimento do ICMBio, se ele vale, ele vale inteiro. Inclusive, o artigo 4º do decreto, que delegava ao IBDF a autonomia para excluir áreas da unidade de conservação, e é o que ele fez em 1980, quando publicou o primeiro plano de manejo da unidade, que dizia claramente, na sua página, se não me engano, na página 4, que a área do Parque Nacional nasceu aqui o decreto de 1972, 70.355, e o decreto 7446, que declarava as áreas de interesse social, estavam desatualizados no que diz respeito aos limites e à superfície da unidade de conservação, e que o que valia era o que foi proposto pelo estudo feito pela Fundação João Pinheiro, contratada pelo IBDF na época, para fazer o levantamento topográfico e o memorial descritivo do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, não fomos nós que dissemos que o parque tinha 71 mil hectares. Quem disse isso foi o órgão ambiental, foi o IBAMA, durante muitos anos, antes dele, o IBDF, o Ministério da Agricultura, antes do Ministério do Meio Ambiente, e alguns aqui já tiveram oportunidade até de conversar com o ministro da Agricultura na época, o professor Alisson Paulinelli, que disse claramente para os canastreiros que o parque tinha 71 mil 525 hectares, que ele participou dessa decisão que finalizou o parque com esse tamanho. Então, essa discussão, apesar de já durar 15 anos, é a discussão mais surrealista que eu já vi na minha vida. A ação do governo lá é absurda. Foi criado um grupo de trabalho interministerial em 2005 para diminuir dentro do governo federal as diferenças de interpretação entre os diversos órgãos de governo a respeito do Parque Nacional da Serra da Canastra, porque o Ministério do Meio Ambiente afirmava que tínhamos um parque de 200 mil hectares. O Ministério dos Transportes ignorava até o parque de 71 mil, porque tinha o projeto de asfaltar a BR-146, que liga Araxá, aquela região de Araxá, a MG-341 ali em São Roque de Minas. O Ministério das Minas e Energia passou um linhão de energia lá dentro do parque depois disso. O DNPM cedeu mais de 200 títulos minerários dentro daquela área depois do parque ter sido criado em 1972. Então, no governo, só os órgãos ambientais entendiam que o parque tinha 200 mil hectares. Foi feito um grupo de trabalho interministerial para isso, que concluiu que o IBAMA devia apresentar um projeto de novos limites para a unidade de conservação. Houve uma desobediência do órgão que se recusou a fazer, não apresentou o trabalho dentro dos prazos previstos, e diziam na nossa cara que não fariam porque o governo mudava e eles ficavam. Isso é o cúmulo do desrespeito com o cidadão. O que vale o nosso voto? Para que a gente elege um governo? Apesar de hoje estar vivendo em tempos sombrios, a gente elege uma pessoa e é governado por outra. Mas o canastreiro ele tem certeza de que aquele território lhe pertence e de que ele pertence àquele território e que essas duas coisas são indissociáveis. Você não separa comunidade tradicional do seu território. E gostaria também que se levasse em consideração quando fomos propor uma solução para esse problema que existem chegantes lá que não tem culpa nenhuma de estarem lá que compraram as suas terras há 15, 20 anos atrás que não tinham a menor ideia de que estavam comprando uma terra num território de conflito e que precisam ser respeitados também nos seus direitos. Não é porque as pessoas não são tradicionais ou de famílias tradicionais que elas têm que ser expulsas daquela terra também, não. Não concordo com isso. Eles têm os seus direitos legítimos de propriedade da terra. E hoje todos eles são canastreiros porque eles se uniram a nós nessa luta aqui. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Obrigado. Muito bem. Agradecemos aqui a intervenção do senhor André. A se confirmar o que foi dito pelo André, viu, gente? Eu acho que eu fiquei mais confuso do que esclarecido da situação do... quando ele disse que é surrealista, um quadro surrealista mesmo. Pensa. Muito bem. Vamos continuar aqui. Depois a gente faz os encaminhamentos. Eu quero passar agora a palavra para o Frederico Drummond Martins, que é o coordenador regional do ICMBio. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, muito obrigado por ter chegado a esse convite até o ICMBio. Para nós é muito importante participar desse momento. Eu estou aqui falando em nome da coordenação regional do ICMBio, no Estado, em bastante sintonia com o Fernando, que está lá no parque, não pôde vir. A primeira coisa que eu quero dizer, principalmente para os canastreiros, é sobre esse episódio de uma desocupação extremamente violenta, que foi relatada aqui por várias pessoas. E, quando eu estive na canastra recentemente, a gente também ouviu isso lá. É um momento histórico do Brasil de extrema truculência e violência na época da ditadura militar, que era o modo desoperante de enquadrar as pessoas, seja em movimentos de manifestações, de greve, de reivindicações e da desapropriação, como aconteceu. Provavelmente, o Parque Nacional da Serra da Canassa é o caso, talvez não o maior, mas um dos maiores casos de violência na retirada de pessoas para viabilizar a humanidade de conservação. nós temos lá a Rebi, lá perto da hidrelétrica de Balbina, com os indígenas, o Atruari, o Aymeri, talvez seja um pouco pior, mas talvez seja do mesmo nível. Foi muito violento. E eu não sei se seria o meu papel, mas, na condição de responsável pelo órgão gestor daquela unidade, acho que o mínimo caberia a cada canasteiro, que é um pedido de desculpa por todo esse processo. É importante ressaltar também que o que levou a essa desocupação violenta não foi a presença ou decreto do parque, mas foi a metodologia adotada pelo governo à época. Por isso, o maior risco de ter um novo episódio semelhante àquele não está relacionado se o parque vai ter 200 ou 70 mil hectares, mas qual o modelo de governo vai se estabelecer no Brasil nos próximos anos. Isso é tão fundamental para vocês do que discutir se vai ser 70 ou 200 mil hectares, porque a canaste não está isolada do resto do contexto brasileiro. Então, muita atenção com o que rumo essa metodologia governamental vai tomar, porque isso vai ser decisivo nos encaminhamentos da canastra, que está relacionado com tudo o que acontece no Brasil dentro de uma conjuntura maior. Está claro isso, gente? Sim. Sim. Dito isso, dessa truculência passada, e realmente existem outras formas de opressão, isso é muito claro, não só também na canasta, como em outros contextos, contra outros movimentos e em outras situações. O importante é não dissociar, que a canasta está isolada do resto. a outra coisa é sobre o modelo de conservação. O modelo de proteção da natureza num sentido mais amplo. Existem hoje, de uma forma bem simplista, duas formas, dois pensamentos maiores de garantir a conservação da natureza. Um pensamento que é extremamente excludente, que entende que pessoas são sempre mal-vindas, pessoas não são bem-vindas, sempre que, para se viabilizar a conservação, tem que tirar as pessoas dali, tem que excluir as pessoas. Isso pode ter ancoragem num pensamento que a forma da sociedade humana, social, política e econômica estabelecer é tão degradadora, de forma hegemônica, tão degradadora, tão consumidora de recursos, tão consumista, que leva a algum pensar que onde tem gente é impossível fazer conservação porque o ser humano sempre vai ser predador. E esse pensamento leva a um modelo de conservação extremamente excludente. Existe um outro pensamento sobre a conservação, que é um pensamento inclusivo, que entende que só é possível fazer conservação com as pessoas protegendo. Porque se é o ser humano que destrói, é ele também que viabiliza a proteção. Então, esse segundo pensamento tem uma grande repercussão. Tem vários pensadores que defendem esse entendimento. E aí vem a nós até uma contradição, porque, na verdade, a gente chama isso do mito da natureza intocável. Aquela ideia de uma floresta virgem onde nunca pisaram pessoas, onde nunca ninguém foi lá, isso não existe. todo lugar da face da terra andaram pessoas por ali. Sempre as pessoas conviveram com a natureza. Então, é dentro dessa perspectiva do segundo modelo que eu disse, de um modelo inclusivo, é que a gente vem apresentar hoje como estamos pensando a conservação, embora seja um modelo em disputa, esses dois que a gente disse. E o nome do ICMB, o que a gente fala, é Instituto Chico Mendes. E o Instituto Chico Mendes faz uma referência ao Chico Mendes, que foi um seringueiro, o nome, que foi um seringueiro que lutou pelo direito dos povos da floresta no Acre. Então, dentro desse debate, desse embate entre os modelos de conservação, até o nome Chico Mendes tem que valer alguma coisa. dentro dessa perspectiva inclusiva de boa convivência com as pessoas que a gente quer trazer uma nova forma de convivência com a comunidade canastreira. Porque, com uma boa impressão, a gente vê aqui que o parque de 70 mil hectares, esse já é consenso. Então, de todo jeito, o parque vai continuar lá e os canastreiros também. Então, o que resta para nós é ter uma boa convivência. Foi feito um estudo recentemente sobre áreas protegidas no mundo, testado vários modelos, vários tipos de gestão, e uma coisa foi entendida. Nenhuma área protegida do mundo, nenhuma área protegida do mundo dá certo se ela for rodeada de inimigos. Nenhuma área protegida do mundo. nós temos que estabelecer a harmonia com as populações. E tem duas coisas que é sabido que garantem a conservação da biodiversidade. Uma foi dita aqui por vários. Comunidades bem estabilizadas que dependem dos recursos naturais em boas condições para continuar mantendo o seu modo de vida. Nós estamos chamando aqui de populações tradicionais. Não é nenhum demérito ser população tradicional, muito pelo contrário. na minha opinião um mérito. Se estamos chamando isso de tradicionais daquelas populações que convivem harmonicamente com os recursos naturais, com a natureza, essas populações garantem sim a proteção da biodiversidade. Como foi dito, vários canastreiros ajudaram e garantiram a proteção da Serra da Canasta. Tem outra coisa que protege bem a biodiversidade, que também é comprovado. são as demarcações de áreas protegidas. Os parques nacionais, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as terras indígenas, todos os tipos de área protegida efetivamente melhoram a condição de proteção da biodiversidade. Então, nós temos dois elementos aqui, que é a presença de população tradicionais e o decreto de uma área protegida, que podem sim avançar na conservação da biodiversidade. E, como foi dito, existem outros interesses para aquela área, como foi dito pelo André, do interesse minerário. Eu, apesar de ser mineiro, morei um tempo no Pará e eu vi lá uma comunidade ser totalmente retirada de um território pela mineração trocado por dinheiro. Foi um outro tipo de opressão, mas as pessoas de boa fé venderam suas terras porque a mineradora chegou lá e pagou 14 vezes o valor do mercado médio da época, da área. 14 vezes a mais do que valia. Como a pessoa no atual mundo capitalista recebe pela terra que ela tem uma proposta de 14 vezes a mais do que aquilo vale, foi tentador demais. E todas as pessoas venderam, enricaram, pessoas receberam muito dinheiro e a mineradora se estabeleceu lá um projeto entre Parauapebas e Canaã dos Garajás que se chama S11D da mineradora Vale. E isso acontece. Então, às vezes, também, se não tiver demarcações, se não tiver decretos, se não tiver outras formas de defesa, pode ficar vulnerável, sim, a um enfrentamento com o setor mineral, que, às vezes, o poder econômico chega de tamanha forma, acho que o quartizito não chegaria tanto, mas com diamantes poderia, sim, chegar de tal forma que troca-se por dinheiro. Então, por fim, para concluir minha fala, eu quero dizer que o Instituto Chico Mendes, nesse contexto, tem uma postura e uma opinião muito técnica do processo. Existe em curso um direito, uma reivindicação de vocês, que é totalmente legítima, que é que o parque só tenha 70 mil hectares. Se esse entendimento prevalecer, nós esperamos ser bons vizinhos. Hoje, sendo bem sincero, dentro do ICMBio, a interpretação jurídica dentro do ICMBio é que o parque tem efetivamente 200 mil hectares. E cabe a nós, então, fazer a gestão, é nossa responsabilidade fazer essa gestão nos 200 mil hectares. E nós temos, sim, se prevalecer, essa tese, ferramentas para estabelecer uma convivência boa com vocês, com os canastreiros, nesses 200 mil hectares. É possível que vocês permaneçam no território. Pessoal, pessoal, nós precisamos... Eu quero pedir aos companheiros e às companheiras, viu, gente, nós vamos ter um momento de inscrição que o público vai poder manifestar, mas, como nós ouvimos pacientemente todos os convidados, queria que a gente pudesse terminar de ouvir o Frederico, ainda temos outros convidados à mesa, e aí o público poderá se manifestar, nós vamos dar o direito da palavra, ok? É um instrumento ainda em curso, e eu sei que pode ser bastante polêmico para vocês, mas a gente tem avançado na construção do que a gente chama de termos de compromisso. recentemente, a gente comemorou a assinatura de um termo de compromisso no Parque Nacional do Descobrimento com os indígenas da etnia Pataxó. Foi bastante comemorado. Então, é um instrumento que a gente está apresentando, com certeza, mas é um instrumento que a gente está apresentando e ele pode se estabelecer caso a caso e para a comunidade canastreira, no nosso entendimento, em si, prevalecendo a tese dos 200 mil hectares, seria possível manter a convivência harmônica através dos termos de compromisso. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Frederico. Agora ainda temos mais os dois últimos escritos aqui da mesa. Passo a palavra para o senhor João Márcio, que é defensor público da União, e depois o deputado federal Padre João. primeiro eu queria agradecer pela acolhida, por estar aqui e poder, daqui também, contribuir por essa luta da canasta. Queria resgatar uma fala do doutor Aderbal, que é uma grande preocupação de vocês. Não há relação, ligação entre unidade de conservação e comunidade tradicional. ou seja, qualquer arranjo que for ser feito para resolver o problema da canastra, vai ter que ouvir vocês. Pode ser que seja uma solução que passe por um acordo lá de aceitar o que o ICMB está proposto, mas, de qualquer forma, hoje, como comunidades tradicionais, vocês vão ter que ser ouvido para qualquer arranjo, mas não só ouvido, vão ter que ser ouvido e respeitado. Qualquer coisa que afete a permanência das comunidades tradicionais, que afete o modo de vida da comunidade tradicional, ela tem direito de se manifestar e fazer valer seu direito. E, da mesma forma que direito ambiental é protegido da Constituição, ela defende a cultura. E, para existir cultura, tem que ter terreno, tem que ter um espaço necessário, o território, para que essa cultura possa produzir. Isso é interesse nosso. Não existe gente, comunidade, não vai existir sociedade sem cultura, não existe. Não vai existir comunidade cadastreira sem território, também não vai existir sem direito ambiental. eles estão, aliás, já estavam juntos muito antes do parque artificial, que antes já existia comunidade cadastreira, o Aderbal registrou isso, que já existia há mais de 200 anos. E conviviam, comunidade tradicional, meio ambiente, num ambiente tranquilo. A coisa só complicou quando chegou o Estado, não é o Estado, mas o Estado de uma maneira totalmente equivocada. é como não se deve fazer. Tudo que o Estado fez ali é o que ele não se deve fazer, e ele sabe disso. Então, o papel da defensoria é ajudar a construir, a fortalecer, a empoderar vocês, que, graças a Deus, eu nunca vi uma comunidade tão empoderada quanto a da canastra. Qualquer assunto da canastra é discutido, qualquer coisa que se fala, todo mundo liga, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, seja aqui, seja em Brasília, seja não sei aonde, na Gurita, qualquer lugar, todo mundo discute, todo mundo quer saber, todo mundo entende, todo mundo dá opinião, e todo mundo quer manter o seu ponto de vista. Isso é muito importante para a defensoria, é a realização da instituição que eu represento, que participou, de alguma forma, desse processo, que ajudou a participar desse processo. Fico muito preocupado, acho que aqui, talvez, para encaminhamento futuro, a gente tem que saber qual efetivamente, que a gente está falando de 71, mas a gente falou que também tem um negócio de compensação de reserva legal, então, esse 71 hoje, na realidade, já não é 71 mais. Agora, não sabe quanto. me falaram que é uns 21%, mas eu não sei efetivamente o que é. Isso tem impacto na vida da comunidade, isso tem impacto seríssimo, e tem que ser apurado, isso aí é uma coisa mais para pensar. Eu acho que a... isso aí talvez fosse um encaminhamento para esclarecer o número de reserva ambiental que já foi feito, e se está, esse processo está em andamento ainda. o cara vender lá, compra aqui para prejudicar vocês. Como é que é, Lipe? É o grande volume de todas essas terras que eu tenho feito para ver todos os seus trabalhos. Isso que você tem que continuar... Pois é, mas esse processo não terminou. Isso aí tem muita coisa por trás, e não se torna de um pernambique, a coisa que você toda tem... É isso que eu... Talvez uma coisa para a gente saber pelo menos quanto tem e se esse processo continua. não foi falado aqui, mas tem uma... Eu já... É uma grande preocupação da Defensoria que tem uma da cidade, eu não sei se é Alpinópolis, Delfinópolis, ela mexia com quartizito e polia, e eu sei que, com esse entendimento do Instituto, acabou, parece que a população quase que faliu, porque não tem emprego nenhum. Eu não sei qual delas, é o único lugar que está mais sofrido. A produção da canasta já passa por trabalhar, por cobrar essa mudança desse plano de gestão ambiental de 2005, a construção de um novo, que defina bem esses limites para não ficar dependendo de interpretações daqui e dali. E a fala minha mais é o seguinte, é que a Defensoria está e continuará parceira, sobretudo, das comunidades tradicionais, na defesa dos direitos de vocês. muito bem, agradecemos aqui o senhor João Márcio e agora escrito o deputado federal Padre João. Nossa saudação a todas e todos, cumprimento aqui a companhia mesa, companheiro também, o cristiano, presidente dessa comissão e que tem demonstrado essa sensibilidade para perceber mais diversos conflitos ou violações de direitos e nessa disponibilidade de boa vontade de ajudar. E é com esse sentido que a gente está aqui também, pessoal. pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, mas, como já foi lembrado aqui, eu fui presidente da Comissão de Agroindústria e Agricultura aqui nessa casa e que a gente estabeleceu também diálogo mesmo na Comissão de Meio Ambiente. Eu quero partir de alguns princípios, de alguns princípios. primeiro, em relação à nossa Mãe Terra. Ninguém é dono da Terra. Ninguém é dono da Terra. Vocês toleram, pelo menos, a minha questão religiosa também, embora aqui é uma casa laica. mas eu aprendi com os indígenas de que nós temos uma mãe, então é a Terra que é dona de nós. A Terra é nossa mãe, ela que é dona de nós. e como cuidamos da nossa mãe ou devemos cuidar, zelar, devemos zelar pela nossa Mãe Terra. Isso é como princípio mesmo. Nós, os povos e comunidades tradicionais, eles estão inseridos, eles fazem parte, eles fazem parte as experiências que a gente tem demonstram essa total interação. Então, Frederico, eu até acho que não são dois projetos antagônicos ou dois modelos antagônicos, um de proteção integral e outro com a convivência. Porque eu defendo também a área de proteção integral, onde tem espécies endêmicas, onde tem determinadas espécies de extinção, cabe? Porque você não tem como ter pasto perto de uma área onde tem que preservar determinadas onças, ou não, então, e que tem que ter uma área, de fato, farta. Não é o caso aqui. É só para dizer que os dois modelos, acho que eles não são antagônicos, eles são necessários, mas não é o caso. Olha, pessoal, eu venho aqui para reafirmar a nossa disposição, fazer também da Comissão de Direitos Humanos, faço parte da Comissão de Seguridade Social e Família, que a questão social é discutida lá, faço parte da Comissão de Agricultura, estou na Comissão de Minas e Energia, que também pode ser discutido lá na Câmara Federal, Tenho consciência dos GTs, da atuação do Ministério do Público Federal, o que eu posso afirmar com vocês, pela pouca vivência que tenho, que a intransigência não vai levar a lugar nenhum, é enganar a gente mesmo. Intransigência vai simplesmente adiar a solução de um problema e vão morrer sem resolver os problemas, é enganar a gente mesmo. Então, apostar no diálogo e no entendimento e com as instituições competentes não ignorar. Então, a presença do Estado, se ela está atrapalhando, não é brigar pela ausência do Estado ou distanciamento do Estado. É o Estado respeitar. Foi muito bem aqui, pela assessoria pública, também colocada essa questão. O Estado vim para fazer valer o direito, o direito do cidadão. Então, acho que nós tivemos um conflito, o mandato mediou, iniciou todo um processo de mediação que não foi fácil do Parque Nacional das Sempre Vivas. Foi difícil. Não foi fácil o início. Mas, pelo menos, até conseguiu instituir um GT quanto à luta. Quanto à luta. Para estar revendo todo o processo. Acho que foi bem lembrado aqui. Foi algo feito na ditadura, em 1972. Problema sério da forma de fazer. Se ali o povo foi ignorado, hoje o povo não pode ser ignorado mais nas tomadas de decisões. Então, o que eu defendo aqui, primeiro, é respeitar a comunidade tradicional. Eu sempre estou na defesa dos extrativistas, dos povos e comunidades tradicionais. Desde o primeiro povo indígena, hoje diversos povos. Então, é fundamental. As atividades econômicas sem o dano no respeito à mãe terra, à nascente, às matas, são indispensáveis. Porque isso externa a nossa responsabilidade com a dignidade dessa geração, mas externa a nossa responsabilidade e compromisso político, social com as gerações futuras. não basta pensar a canastra para essa geração hoje, mas como vão ser os canastreiros daqui a 30, 50, 100, 200, 500 anos. Qual é essa perspectiva? Então, aí, pessoal, eu acho que é fundamental, resolve aqui, enquanto deputado, a gente falar, não, nós queremos isso e vai ser assim, tem que ser assim. aí depois, até que chega, o próprio ICMBio concorda, mas alguém judicializa, isso vai arrastar depois para consolidar 20 anos. Então, o diálogo, o entendimento, ele é fundamental. Por isso, eu acho que tem uns grupos de trabalho, um curso, que envolve o Ministério Público Federal, acho que é fundamental trazer, porque senão nós vamos resolver algo e depois vai cair na estaca zero, gente. Vai voltar a estaca zero. Volta a estaca zero. Quem vai ser maior do que o Judiciário? Quem vai ser maior do que o Ministério Público Federal? Essa é a questão. Por maior que seja, por mais consolidada que esteja um povo tradicional ou uma comunidade tradicional. Não vai. Não vai. É enganar a gente mesmo. Aí é a pior coisa, porque nós estamos estragando a gente mesmo. Eu estou aqui para ajudar e me disponho a isso. É essa a nossa disposição. em respeito a uma pessoa sensível que está na área, Dom Mauro Morelli. Dom Mauro Morelli deu... Nós, mineiros, devemos muito a Dom Mauro Morelli. Nós devemos, em relação à segurança alimentar, nutricional, a todo esse trabalho que ele ajudou, saiu do Rio, veio para aqui, aos projetos... Não, não é da igreja, ele tem um trabalho político, não representa a igreja. Ele não representa a igreja, eu não estou aqui representando a igreja, eu tenho um mandato de 113 mil votos, represento agricultores familiares, eu represento agricultores familiares, ateus, evangélicos, católicos, eu represento quilombolas, represento quilombolas, represento indígenas, represento extrativistas, represento os pescadores, represento cidadãos que amam a mãe terra, que respeitam a mãe terra, que têm um compromisso com as nascentes, represento cidadãos que têm um compromisso com a educação, educação libertadora. Então, essa que é a representação legítima que tem de 113 mil votos. não represento a igreja, embora represento muitas pessoas que têm, que é católico, que é batista, que é ateu, então, eu estou aqui falando enquanto cidadão numa casa laica e tendo pleno consciência e respeito pela Constituição. Agora, eu entendo que tem muitas pessoas que não são intrusas. Então, eu também não vejo Dom Mauro como um intruso. Eu não vejo Dom Mauro como um intruso. Porque é uma pessoa que quer respeitar as comunidades tradicionais, que quer resguardar aquele povo. Agora, eu entendo como intruso uma atividade minerária predadora. Predadora. uma atividade minerária, ela foge, ela foge de todo o conceito de uma comunidade tradicional. Agora, nós podemos condenar aqui também toda atividade minerária, pessoal. Eu morei nove anos em Mariana. O meu domicílio eleitoral é ouro branco. Então, eu vivo no coração do quadrilato ferrífero. Sei o que é um minério de ferro, o que é a bauxita, o alumínio, o que é o ouro, o que é o topázio. Então, eu não quero aqui também condenar toda atividade minerária. Agora, qual é a atividade minerária que pode ficar no entorno? O que é que comporta no entorno? Ah, mas está a 500 quilômetros. Há quase 700 quilômetros, a atividade minerária realizada em Mariana arrebentou mais de 100 quilômetros na orla. Foi quase no sul da Bahia. Então, não é porque que em relação a quais as atividades, porque o avanço que tivemos em alguns lugares, Cristiano, inclusive Ouro Branco, foi a criação do monumento. Ou seja, tem o parque, proteção 100%, e a outra parte com restrição de uso, onde vão ter as famílias. Acho que descartar o debate ou outras possibilidades, atividades, mesmo que não seja de toda área, mas qual área, qual área que comporta, então, ter uma outra categoria? Que comporta uma outra categoria? Que ali não vai ter, prefeito, uma atividade minerária. Opa, mas nessa região aqui, lá vão poder criar vaquinhas, ter o queijo, ter determinadas atividades, porque elas não são ameaças a nascentes, elas não são ameaças a... Tem atividade que é ameaça. Depois vocês vão ter o microfone, eu vou ter o prazer de poder estar ouvindo vocês, porque é importante que a manifestação de vocês fique registrada nas notas tanquegráficas. Então, a disposição, se quiserem retomar no plano federal, porque se é uma unidade em nível nacional, tem que discutir no plano nacional, me coloque à disposição para construir a partir de vocês, acho que a defessoria pública, vocês não podem abrir mão desse parceiro, que é a defessoria pública, é fundamental para garantir, eu entendo como fundamental o próprio Ministério Público Federal, fundamental, Ministério Público Federal, porque aí nós vamos antecipar, avançar em etapas para não ter depois questionamento. Um questionamento jurídico que vocês bem sabem que pode voltar a estaca zero. A estaca zero é um processo construído, porque às vezes faltou um parceiro, um ator ali para arredondar numa proposta legislativa, algum desdobramento, ou mesmo num decreto, para reafirmar. Onde tem dúvida, tem que reafirmar. Se o decreto é frágil, tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei. Por quê? Uma lei, ela está acima do decreto. Ela está acima do decreto. Então, onde tem conflito de entendimento, entre o ICMBio, entre a comunidade, e, às vezes, entre o Ministério Público, tem que resolver, tem que sanar. Tem que sanar. Então, é essa a disposição. Se quiserem, pessoal. Se quiserem. Entendeu? Espero que a plenária, que você não seja o dono da verdade, como eu não sou o dono da verdade. E que até gostaria que eu estivesse equivocado. Gostaria muito que eu estivesse equivocado. Tanto em relação à importância do Ministério Público Federal, à importância, porque eu sei que a intransigência de alguns simplesmente vai prorrogar o sofrimento de tantos outros. E eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu entrei na política para trabalhar com a esperança das pessoas. Para trabalhar com a esperança. Para trabalhar com a verdade. Para trabalhar com a sinceridade. É por isso que eu estou na política. Por isso que eu estou na política. Não fosse isso, eu não estaria. Não estaria me desgastando num espaço tão delicado para trabalhar que se chama política. Estou na política para servir. Essa é a razão de estar aqui. Não para enganar, não para agradar, mas para dizer a verdade das coisas, para propor algo que, de fato, resolva as questões na raiz dos problemas. Agora, quem quiser sentir-se enganado por mais 30, 40, 50, fica como dono da sua verdade. Agora, pobres dos que são liderados pelos intransigentes. Pobres dos que são liderados pelos intransigentes. Porque vão adiar soluções, adiar soluções e perpetuar no sofrimento. Então, não é essa. Não é esse o meu papel. Não é essa a minha missão, o meu trabalho na política. Estamos à disposição, coloco à disposição das lideranças, seja de mediação também junto, ao ICMBio, ao Ministério do Meio Ambiente, e coloco aqui à disposição as comissões permanentes da Câmara Federal. As comissões, sobretudo, onde eu faço parte. Tanto na de agricultura, quanto na de direitos humanos, como a de Seguridade Social e Família, que cabe sim trabalhar lá a questão social. E onde tem dúvida também, se tiverem dúvida de algumas questões, podem me apresentar um breve relatório, enquanto membro titular da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, posso formalizar denúncias para aprofundar qualquer questões de suspeitas também que fazemos parte. Então, estamos lá para trabalhar, não para brincar, não para enganar. Então, me coloco aqui à disposição e à disposição também de estar ouvindo. e espero, oxalá, esteja enganado com a manifestação ou equivocado com a manifestação de alguns, porque, pela experiência que temos em relação a solucionar, inclusive, acho que teve êxito em algumas unidades de conservação e que está avançando, porque houve abertura e um repensar do próprio Instituto Chico Mendes, que antes também estava intransigente, e a intransigência do Instituto Chico Mendes só estava acirrando o conflito. Enquanto eles não revisaram o seu jeito de agir, não abriu a possibilidade do debate, não avançou. Então, eu quero reconhecer essa grande abertura do Instituto Chico Mendes de apostar no diálogo e não numa intransigência que teve um certo período. Então, muito obrigado. Muito bem. Nós combinamos aqui dez excreções do público e chegaram duas excreções. Nós vamos acolher, mas pediu os convidados que possam se ater ao prazo das falas, das intervenções, sejam perguntas, sejam questionamentos ou encaminhamento. Bem, qualquer tipo de intervenção, num período entre três minutos, porque, como são várias inscrições, para dar a garantia de fala a todos. E depois, nós ainda temos em consideração o final da mesa e encaminhamento. Nós temos que tirar um encaminhamento aqui da nossa audiência pública. Quero passar para o primeiro escrito, que é o Pedro Neves, de Vargem Bonita, e o segundo escrito, o Geraldo Luiz Goulart. O senhor pode usar o microfone aqui no meio. Pedro Neves, produtor rural, membro da canastra há mais de quatro gerações. Nós estamos aqui, não é com o objetivo de criticar, censurar, e muito menos denunciar. O que nós achamos? Quem deve ser levado em conta não são os que criticam os tropeços dos fortes ou as limitações do bem-eméritos. Eu acho que o valor pertence, de fato, às pessoas que estão aqui, que lutam, cujas mãos estão calejadas pelos seus trabalhos assíduos. Erram, mas sabem, acima de tudo, reconhecer seus erros. Nós, na canastra hoje, vivemos uma situação que não tem, a gente não vê uma solução a curto prazo. Porque quantos trabalhos a gente já participou com o André, inclusive com o Padre João, já estive aqui várias vezes, e não avança. Nós criamos a comissão Fuma Brasília, fez-se uma minuta de um projeto de lei que transformou uma pizza por lá. Gritamos socorro para o judiciário. Estou sentindo que vai ser outra pizza jurídica. Então, o que nós esperamos? Que esta comissão veja os nossos direitos. Porque a canastra, se tem alguma coisa a ser preservada, não foram o ICMBio que a preservou, foram as nossas gerações anteriores que a preservou, ao contrário, os órgãos ambientais só destruíram a canasta, porque hoje eles acabaram com nossas leis costumeiras e até hoje não tiveram competência para implantar outras. Então, a gente está cobrando isso do ICMBio, sim, que se acabou as nossas leis costumeiras, então que traga outras para nós, ou então que volte as nossas leis costumeiras, porque a única coisa que nós queremos é realmente proteger a canastra. E não existe ninguém melhor que nós que nascemos lá, amamos essa terra para continuar fazendo esse trabalho que meus avós, meus pais fizeram a vida toda. Eu agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor Pedro. Agora o senhor Geraldo Luiz Goulart, que é vereador da Câmara Municipal de São Roque, e depois do Geraldo, o Ângelo Maneira, que também é morador do Arraial de São José. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar todos os canastreiros que estão presentes e parabenizar a mesa também, professor Derbal, pelas suas palavras, e todos que falaram em defesa dos 71.525 hectares, que é a nossa demarcação. Não tem mais nenhum metro a mais. E outra coisa que eu queria deixar bem claro sobre as truculências do ICMBio, o passado, eu discordo um pouco com algumas palavras, que o ICMBio, ele redimiu a sua atuação, não foi por ele, não. Nós temos que agradecer cerca de mais de 150 canastreiros que ajuizaram ações através do doutor Donizete. Se não fosse o doutor Donizete, com as ações ajuizadas, nós estávamos sofrendo truculência até hoje, sendo multados, sendo perseguidos, e pela demarcação de 200 mil hectares, que não existe. Decreto Caduco, 71 mil hectares. O que eu quero dizer é isso. Graças à intervenção jurídica, nós livramos da truculência do ICMBio, estamos avançando. Tudo que o doutor Donizete falou, desde o primeiro dia, está acontecendo. Justiça, a única questão nossa, judicial, que vai defender o canastreiro. Agora, os acordos, o trabalho da Derval, 100% parabéns. O Ministério Público, acho que tem que ser igual o que o padre falou, e eu acho que justiça, nós avançamos demais com o trabalho do doutor Donizete. e sempre na mesma ênfase, 71 mil hectares, um hectare a mais, jamais. ICMBio cuida do Parque 71, que ele não dá conta de cuidar. Todos nós somos provas disso. Muito obrigado, viu, deputado. Obrigado, senhor Geraldo. Agora o Ângelo, e depois o Valdemar Bruni. Boa tarde a todos. Em nome, em homenagem aos que vieram aqui, e cumprimento meu amigo Zé Vicias e seu esforço que cada um fez para estar aqui. Como o tempo é curto, vou direto ao assunto. Eu gostaria de aproveitar que nós estamos em uma casa legislativa, em vez de ficar elogiando, falando, eu ficaria até amanhã cedo falando das qualidades, dos benefícios, da maravilha da canasta. Eu queria fazer uma ação propositiva e pedir atenção especial do deputado Padre João, que é o deputado federal, que acha que a única solução que existe para acabar com tudo isso e uma solução definitiva está na lei. Nós temos que alterar o decreto. Isso aqui, eu imprimi agora aqui, eu nunca vi um decreto tão simples, tão pequeno na minha vida igual esse, feito na ditadura militar, assinado pelo Emílio Médici, e ele, em seis linhas, simples, seis linhas, faz um decreto, o resto é só as delimitações. E é muito vago, aqui fala assim, uma área estimada de 200 mil hectares. Esse estimado pode ser 70, 230, igual o leite, um dia dá 7 litros, um dia dá 20, qual a média de cada? Isso tudo é muito estimado, é vago. Nós temos que aproveitar esse decreto antiguíssimo, que era decreto lei, não era decreto pelo presidente, nem passou pelo Congresso Nacional. Antigamente, o presidente decretava e estava pronto. Eu acho que isso aqui, eu conclamava a todos os prefeitos, todas as lideranças políticas, pessoas, para juntar a força política e ir para Brasília e pedir. E se o senhor pudesse ser o nosso porta-voz, alterar esse decreto, não há nada, todo dia altera decreto, isso aqui não é decreto de portos, não, é um decreto de vida, de cidade, de que todos devem participar. E ele tem muita coisa vaga. Aqui foi feito, antigamente, pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Todo mundo tinha temor dele, hoje nós temos saudades. E aqui falava que poderão ser excluídos, a critério do IBDF, as áreas de alto valor agricultável, desde que não mude as características ecológicas do parque. Com isso aqui, eu resolveria isso em dois minutos. Eu, se eu fosse legislar, falaria assim, então eu considero que o parque é 200 mil, de acordo com o artigo 4º do decreto tal, que essa área é considerada de exclusão e mantém as características do parque. Está pronto o decreto? Nós precisamos atualizar isso aqui e só acredito, deputado, com o que o senhor falou várias vezes, eu concordei, isso aqui tem que ser resolvido na lei. Não adianta ficar discutindo, Dom Morelli, até se o Papa Francisco pedir, não adianta, é a lei que vai alterar. É só através do decreto. Estou ouvindo o Francisco concordando, todo mundo, nós temos que juntar força e alterar esse decreto. E não é difícil. Ele mesmo dá aberturas. Área estimada. O IBDF poderá excluir. Aqui fala sobre essa desapropriação, fala assim, fica o Ministério da Agricultura autorizado a promover a desapropriação necessária na execução do decreto. Ponto. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa tão antiga. Não sei se vocês viram no Jornal Nacional ontem de ontem, a CIA mandou que o Médio mandava que manda matar quem está perturbando. Ele que assinou esse decreto, vão atualizar isso aqui. Essa é a minha proposta. Muito bem. Agora sim, o senhor Valdemar Rosseto Bruni e depois escrito o João Batista e o João Meida. Gostaria, primeiramente, de agradecer a abertura da casa para, junto com os canastreiros, ter recebido todos aqui para serem ouvidos. Eu sou um chegante, me considero hoje canastreiro. Eu tive um acolhimento muito grande por várias famílias da comunidade. E, quando cheguei, eu sofri um problema sério com o ICMBio. Eu sei que o ICMBio é um órgão que recebe ordens do governo. E, daí, as pessoas falam assim, em 72, houve, no regime militar, agressão, tirou a população daqui, de certa forma, ofensiva. Mas eu vejo o seguinte, muda o regime, mas não muda a agressão. A agressão continuou. Eu fui agredido, eu fui agredido não fisicamente, mas moralmente, pelo Instituto Chico Mendes. Qual instituto é representado pelo governo? Ele representa o governo nesse momento. Então, eu fui agredido. O terrorismo feito por vários fiscais do ICMBio. Então, eu queria deixar claro nisso, que não existe esse negócio de é porque era militar e agora é democracia, essa democracia que é agressiva também. Então, eu peço a vocês, aos governantes, que olhem pelo povo, que o povo não pode receber esse tipo de sofrimento. Esse sofrimento que eu sofri e que muitos outros canastreiros sofreram por querer fazer qualquer edificação, qualquer melhoria em sua propriedade, foram barrados pelo ICMBio. e o ICMBio representa o governo. E o governo tem que olhar por nós. Então, se existe um problema ambiental, tem que ser protegido, vamos entrar no entendimento. Agora, esse tipo de violência, esse tipo de agressão, terrorismo feito com todo o canastreiro que eu fiquei sabendo logo depois que eu mudei para cá. O canastreiro, esse povo aqui, é um povo sofrido. Eles começaram a vida deles sem acesso, eles eram autossuficientes, eles produziam arroz, feijão, galinha, boi, e vendiam seu queijo, eles começaram a produzir muito queijo, porque não tinha como demandar seu leite. Então, eles transportavam isso em forma de queijo. Então, eu peço às autoridades que olhem pelo povo e que respeitem esse povo, que esse povo já foi um povo muito sofrido. Obrigado, Valdemar. Agora o senhor João Batista e depois o senhor Reinaldo Antônio Bárbara. Barbosa. Boa tarde a todos. eu vou falar aqui que eles me mandaram uma cartinha, só queria me vender para a minha propriedade, não vendo não. Não vendo de jeito nenhum. Quem que mandou para o senhor João? O senhor me viu. Você me viu? É. É que mandou. aí uma coisa que eu quero falar que o dinheiro que eles passam para a gente não dá. E o coté foi tirado do suor. Não foi de herança nem nada. Agora, uma coisa que eu quero falar, o que é que eles vão fazer do povo? Eles vão pôr debaixo do adulto, vão mandar pro azir, azir não quer. Então, esse negócio está errado. E bem errado. Ou seja, vocês vão me desculpar por falar, mas está errado. Então, quer dizer que o nome não pode possuir. Eles podem, mas o povo não. é humano. Todo mundo se tem seu direito. Não tem? Todo mundo tem seu direito. Então, não pode. Eles têm que pensar isso na cabeça. Que não pode. Que é mandar um pouco para o patrimônio. E se eles estão trabalhando, está quietinho, está fazendo tempo para comer e fazer um CDB. Isso já passou de vergonha. Porque não é de hoje que nós estamos pelejando. Vai para uma banda, vai para outra. E está no mesmo caminho. Isso não vai acabar, não? Isso é que é isso. tem o fim. Mas tudo tem. Não tem, não? Tudo tem o fim. Porque isso não pode ficar assim. Você fica amarrado, você fica debaixo do balanço, sem saber o que é que você vai fazer. Você vai querer isso? se fosse por vocês, vocês aceitavam? Pois é. Vocês não aceitavam, não é? Então, não pode. Está errado. Essa outra veio. Obrigado. Obrigado, Sr. João Batista. Agora sim, o Sr. Reinaldo Antônio e depois o José Avelino. Boa tarde a todos. É com respeito muito grande que eu estou aqui perante as autoridades e vêm aqui mostrar um pouquinho da vida da gente. A gente, como canastreiro, ama aquilo que a gente faz, ama o lugar que a gente vive. Eu até vou contar uma historinha aqui, uma historinha que, às vezes, é até pouco repetitiva, que eu gosto de contar muito. Eu, quando eu casei, eu não tinha nada. Nada que eu falo é nada. Eu morava dentro de um galinheiro, meus companheiros que estão aí são testemunhas disso. E, ali dentro daquele galinheiro, eu tracei uma vida. Eu tracei uma trajetória e corri em cima dessa trajetória. Até hoje, graças a Deus que eu acho que eu sou abençoado, que eu acho que eu consegui 99,9% daquilo que eu almejei, ali dentro eu consegui estudar a minha filha. Minha filha hoje é formada, pós-graduada. arranquei ali dos braços com essas mãos calejadas. E tracei na minha vida também, gente, eu vou trazer meus filhos para dar continuidade no meu projeto de trabalho aqui. Tenho outro filho que terminou o ginásio e agora, nesse ano, ele chegou para mim e falou, pai, eu vou embora, eu vou estudar, eu vou fazer veterinária, pai, porque o que o senhor aprendeu aqui, o senhor aprendeu na raça. Eu vou vir, pai, eu vou tocar isso aqui na técnica, eu vou aprender para não sofrer como o senhor sofreu aqui. Então, quando eu ouvi aquilo ali, eu pensei assim, nossa senhora, Deus abençoa a minha vida. Então, gente, quando eu vejo a minha família tentando dar continuidade no trabalho, que eu almejei lá, que eu saí do nada, e eu vejo a minha filha, a minha família tentando tocar aquilo que eu pensei, aí que vem que eu fico mais furioso. Aí me aparecem regras de semibiu, regras de parque, tudo para que desvia a ideia dos meus filhos. Então, é por isso que eu falo, gente. Como? Como que a gente pode ser amigo de um semibiu? Aquele semibiu que meus filhos cresceram desde que nasceram? Vira o pai deles apanhando na cara daquela instituição? Como que ele pode ser amigo dessa entidade agora? Como que agora um semibiu pode pintar aqui e falar assim, eu sou o bonzinho e estou aqui para ajudar vocês? Como que eu e meus filhos que viram o pai deles apanhando, como que pode confiar numa entidade dessa? Como pode confiar que essa entidade vai ajudar? Então, por isso que eu peço, senhoras autoridades, parque é 71 mil, mais nada, reforça a palavra dos meus amigos que disseram, se preciso for, vamos lutar e vamos lutar até o fim, porque um canastreiro, como nós fomos chamados até de calmos passivo, somos educados, mas se necessário, nós vamos lutar e vamos lutar até o fim. Muito obrigado a todos. Obrigado, Reinaldo. Quero registrar a presença e convidar aqui para a mesa o deputado federal Reginaldo Lopes, pedir aqui a colaboração dele junto com o deputado Padre João da nossa bancada, para nos ajudar a construir uma mediação para esse conflito. Nós estamos debatendo aqui, deputado, a situação dos canastreiros, as comunidades ali do entorno do Parque da Serra da Canastra, você conhece bem ali a região, então eu queria pedir aqui a consultoria que nos ajudasse aqui numa cadeira para o deputado compor conosco a mesa. Tem uma questão que chegou pela internet, de São Roque de Minas, a pessoa que se identifica como Fusca, ele traz o questionamento seguinte, é boa tarde, entendo que o tema se refere às famílias tradicionais, originárias da canastra. No entanto, gostaria de saber quais serão as regras, normas e ou limitações que as comunidades dos distritos urbanos, distrito de Serra da Canastra, São José do Barreiro, Leites, etc., estarão sujeitas. Haverá normas e limitações para as edificações, desenvolvimento e crescimento desses arraiais? Então, eu queria deixar aqui esse questionamento para os membros da mesa nas suas considerações finais poderem aqui abordar. E, dando continuidade com as intervenções, está escrito o José Avelino e depois o Cláudio Henrique Ramos. A minha palavra que eu deixo aqui logo de entrada é lamentável. Lamentável a gente estar aqui discutindo algo que todos nós que estamos aqui temos isso de direito. Não temos que pedir nada para vocês. Está no próprio decreto que foi lido aqui agora há pouco. E também está no histórico que o André relatou de maneira muito clara e conclusiva sobre as ações que o Estado brasileiro perpetrou e acabou, de uma maneira ou de outra, trazendo a opressão, a tristeza, a maneira de se conviver num conflito eterno contra o Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro, que a gente se conhece muito bem e como foi bem dito pelo, acho que foi pelo Dono Isete ou então pelo defensor público, de que, de tempos em tempos, ele arruma uma maneira de confiscar os direitos do cidadão. Na época da ditadura, de que maneira que ele confiscou? Foi através da maneira bruta, estúpida, que ele invadiu a casa e a cozinha e o quarto de cada um das pessoas que estavam nos 70 mil hectares. Isso é uma estupidez. Isso só tem uma explicação, Frederico, você que representa aqui o ICMBio. É um narcisismo esquizofrênico que tem os defensores, pseudo-defensores do meio ambiente brasileiro. Isso tem que ser dito com todas essas palavras que eu disse. E que você faça uma reflexão sobre essa questão do narcisismo esquizofrênico que vocês têm. A outra questão que precisa ficar bem claro aqui é o seguinte. Existe, sim, uma luta. Mas não existe uma luta para agredir ninguém. Existe uma luta para nos defendermos dessas ações absurdas, arbitrárias e esquizofrênicas do Estado brasileiro contra o cidadão. Como é que se pode criar um parque em 1972 sobrevoando a área de helicóptero como foi sobrevoada sem saber quem é que estava morando ali embaixo. Apenas para dar uma satisfação para o protocolo de Estocolmo que foi criado na década de 60, sem saber quem é que estava morando ali, como é que as pessoas viviam ali. Então, eu acho que chegou, como disse o senhor João Batista, precisa acabar com isso. Não tem mais como conviver com isso. E agora, eu queria falar para o deputado e para o padre João o seguinte, não existe intransigência nenhuma da parte do canastreiro. É só ver aqui, senhor João Batista, que intransigência que ele está fazendo contra o Estado. Nenhuma. Ele está apenas se defendendo da arbitrariedade e da loucura alheia. Porque, enquanto nós estamos aqui conversando isso, que isso para mim é jogar a conversa fora, Frederico, a gente podia estar trabalhando, cuidando melhor das coisas que a gente tem que cuidar. não estaríamos gastando dinheiro como nós gastamos de lá aqui, porque o nosso dinheiro não chega no olerite, viu, senhor Frederico? O nosso dinheiro chega com a venda, com a briga no dia a dia para receber um preço melhor do leite, para a gente poder vender melhor o milho, para você vender melhor a soja. O nosso dinheiro não chega no quinto dia útil, não. Porque, muitas vezes, no quinto dia útil, o Estado brasileiro vem, passa a régua em cima do nosso dinheiro, leva embora para pagar impostos e para sustentar essa casta que foi criada no Estado brasileiro, que é o servidor público, que é onde, desse governo, desde 2002, quando foi eleito o seu aluno, 700 mil funcionários foram levados para se trabalhar dentro do Estado brasileiro. Ninguém suporta mais isso. Em relação ao que foi dito aqui anteriormente, pela última pessoa que me sucedeu, é o seguinte, existe a justiça. Mas, quando acaba a justiça, ainda existe a gente, viu, Frederico? Não se esqueça disso. Muito bem. Se o Zé Avelino só me permita discordar do senhor, eu acho que nós não estamos perdendo tempo fazendo essa audiência. Acho que as pessoas que vieram, vieram com alguma esperança de que ela pode desdobrar e alguma solução, senão não estaríamos aqui. Eu prefiro pensar dessa maneira, que se não realmente vamos desistir, nem de casa a gente não sabe mais e espera para ver o que vai ocorrer. Então, respeito aqui a posição do senhor, só nessa parte que eu gostaria de ponderar com o senhor, que eu acho que, sobremaneiro, nós não estamos perdendo tempo aqui. Espero que não. Ainda escrito aqui, o senhor Claudio Henrique Ramos, e, em seguida, o senhor Elílio, é isso, não é? Elílio Matos. Bom, boa tarde para todos, para a mesa, e até queria fazer só uma colocação, entendeu? A gente pensei, não só para a saúde da canasta, o que eu queria, como a gente, comunitário de saúde, fazer levantamento, entendeu? O que eu tenho que vir, o que eu tinha que vir fazer aqui é só uma coisa. Até para o padre João, para o Messias, lá em Ribeirão da Arleve, ou para o padre João, já venho conversando com o entorno das novas cidades que vai divisa com o entorno da região metropolitana de Belo Horizonte, entendeu? Corre em Belo Horizonte. É o seguinte, plano de carreira para a CES, entendeu? Abanço salarial, entendeu? E, no entorno da região metropolitana, é maté, entendeu? Recadicação de pobreza, entendeu? Até dentro do Estado, entendeu? Para a parte de carreira da CES, com o EMA, entendeu? De plano diretor orçamentário, EDU, EDO, entendeu? Para implantar na rede metropolitana, horta comunitária, entendeu? Nas creches, lei orgânica, parceria com o FMG, entendeu? Nas 18 cidades que acompanham o risco da velha, entendeu? Até a certa canada pode até entrar nisso aí, e o que eu queria fazer é só o seguinte, só essa colocação, entendeu? Plano de carreira para a CES, recadicação de pobreza, entendeu? E o que eu pude fazer mais nada é pedir às autoridades, entendeu? A consciência política, social, no entorno das novas cidades que fazem de vías com o Ribeirão das Neves, entendeu? O ferro velho, entendeu? O lixo orgânico, o lixo industrial para trazer para Minas, entendeu? O lixo industrial, o lixo, entendeu? O eletrônico, que só tem, só em São Paulo, não tem no Estado, só em São Paulo que existe, entendeu? O lixo industrial, entendeu? O entorno da cidade de Belo Horizonte, das novas cidades que compõem a região metropolitana, não existe, entendeu? Só tem em São Paulo que faz o trabalho junto, entendeu? Com a EMATÉ, com a UFMG, do Rio das Velhas, a radicação da pobreza no Estado, entendeu? Com o lixo orgânico, com as creches, entendeu? Não tem, nas novas cidades da região metropolitana, não tem corpo de bombeiro, entendeu? Não tem ambulância suficiente. O que tem de patrimônio jogado no Estado, entendeu? O que está apodrecendo, o legislador do Estado, do município, tem, sim, responsabilidade com o patrimônio do Estado, entendeu? O lixo que está dentro do Estado hoje, entendeu? É suficiente, entendeu? De carro para ser leiloado, que não tem pátio adequado para leiloar os carros, que está estragado, ambulância, em confins, entendeu? Tem, sim, responsabilidade do Estado. Só peço, só, o Reginaldo, o Padre João e o... o presidente da mesa, entendeu? Responsabilidade, entendeu? O Cristiano, responsabilidade com o patrimônio, entendeu? Nas escolas, o patrimônio no Estado, o patrimônio, o lixo eletrônico, entendeu? Nas escolas, horta comunitária, hortogrânica, Rio das Velhas, entendeu? Até próprio, a Serra da Canastra, entendeu? Com parceria com a Ematé, Radicação da Pobreza, pode sim, entendeu? A Ematé pode sim entrar na parceria, junto com o Estado, com a FMG, para fazer parceria. Entendeu? Isso é sério, a consciência civil, a consciência política dos governantes. Tem, sim, que ser feito. Peço, sim, entendeu? As autoridades que se façam a responsabilidade política do Rio das Velhas, com o Caimaté, com o lixo orgânico, o lixo industrial, com o lixo patrimônio de sucata, que está sucateado dentro do Estado, apodrecendo, de ambulância, entendeu? Que está podre, de confins, na região metropolitana. Para concluir, senhor Cláudio? Beleza, peço só uma coisa, o Cristiano. O patrimônio, entendeu? Que se faça consciência política. Tem que ser feito. O Cristiano, só uma coisa, o processo, 0241613618337, estrupo, roubado, entendeu? O homicídio tem que ser, sim, responsabilidade do Estado. Está gravado. Peço consciência política a partir de agora. Senhor Cláudio, nós estamos à disposição para qualquer tipo de denúncia, porque aqui hoje nós temos um tema específico, mas está registrada aqui a fala do senhor, ok? E qualquer informação, a Comissão de Direitos Humanos está à disposição para colher. Está escrito agora o Elílio Matos, de Vargem Bonita, e depois a Andressa. Boa tarde a todos. Cumprimento os deputados, as autoridades, a mesa, todos aqui presentes. Parabéns ao deputado Cristiano pela auditoria. Eu falo como filho de Vargem Bonita e amigo da causa dos canastreiros. Pelo que eu pude perceber aqui, essa é uma opinião que eu quero deixar, a minha opinião, a via para a solução desse grande problema que se arrasta, um problema que começou com uma violência física, podemos dizer assim, mas que se continua como uma violência psicológica, uma violência moral. A grande solução seria mesmo a via jurídica. Teríamos que resolver isso na lei. E vimos aqui que o Decreto de 72 oferece amplas margens para defender o direito dos canastreiros. O caso talvez seria também de alterar o próprio decreto. Aí teríamos que dialogar. Acredito muito no diálogo, como enfatizou bem o padre João. E a via para atingir esse discernimento jurídico, eu acredito que seja o bom senso. A lei deve guardar o bom senso, deve promover o bom senso. O bom senso depende da inteligência de ver as coisas, como elas se dão, as coisas na realidade, as coisas como acontecem no local onde elas acontecem. Por exemplo, os romanos antigos diziam que sumum ius, sumum inuria. Às vezes, a aplicação da lei, quem faz a lei não conhece bem o contexto, às vezes, a aplicação fria da lei, rigorosa da lei, constitui uma suma injustiça. Então, a lei é justa quando aplicada no local, como deve ser aplicada, com o discernimento que deve ser feito. Então, nesse sentido, nós precisamos ter o bom senso para conseguirmos compreender o seguinte, é verdade que, a partir da modernidade, a partir da revolução científica e, depois, da revolução industrial, depois da expansão do capitalismo pelo mundo, o homem, muitos pensaram assim, como foi enfatizado pelo André, o homem correu o grande risco de deteriorar a casa comum, que é a natureza. E nós precisamos conservar a natureza, nós dependemos dela. O padre João falou, nós somos também natureza, somos parte da natureza. Com isso, estamos de pleno acordo. Mas, no caso da canastra, nós devemos considerar também, e devemos considerar de um modo geral, que essa enfatização no direito da natureza, por vezes, levou a uma certa divinização da natureza, em detrimento do homem, que é parte da natureza. Então, no caso específico da canastra, nós deveríamos considerar também as famílias tradicionais, como foi dito, que lá moram, lá fazem o seu projeto de vida, lá replicam a sua cultura, cultura, um patrimônio também da humanidade, um patrimônio defendido por lei. Então, nesse sentido, nós precisaríamos encontrar um fino equilíbrio entre direito da natureza, direito da casa comum e direito do homem. eu creio que esteja já passando aquela efervescência, aquela ênfase nos direitos da natureza, claro, eles devem ser sempre respeitados, mas que levou a um certo extremismo, a certa divinização da natureza. Precisamos reequilibrar as coisas, considerar também o homem que faz parte da natureza e que, segundo a nossa tradição humanista greco-cristã, o homem é portador de uma dignidade infinita, uma dignidade infinita. Um homem só, diz o cristianismo, e nós somos herdeiros de algum modo do cristianismo, nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, e se hoje falamos de direitos humanos é porque a base foi oferecida pelo cristianismo. Um homem só vale mais do que o universo inteiro. Tão digno é o homem. Mas eu penso que nós devemos encontrar um novo equilíbrio entre direitos da natureza e direitos do ser humano. E, no caso específico da Serra da Canastra, esse equilíbrio estaria em o parque ficar com esses 70 mil hectares e deixar que os canastreiros, que não prejudicam a natureza ali como vivem, como atu, deixar que eles sejam os portadores de seus direitos garantidos, conferidos pelos títulos de posse que têm. Muito obrigado. Obrigado, Elílio. Agora, sim, a Andressa e, depois, a Adriana Nunes. Boa tarde a todos. Quero trazer, primeiramente, a minha satisfação de estar aqui, porque eu sou nascida na Serra da Canastra, eu sou filha de São José do Barreiro e tenho muita satisfação de ver todos os meus conterrâneos aqui, amigos, parentes que lá residem. E, primeiramente, eu gostaria de falar quanto à questão de representatividade, deputado Padre João. Eu estava me referindo na questão que nós reconhecemos os nossos membros políticos como os nossos legítimos representantes e também o pessoal que são os membros da associação, que é o nosso presidente da associação, somente esses. E eu acredito no que foi falado aqui hoje, que o povo da Canastra, ele tem que participar, sim, de todas as decisões. Nós não podemos tomar decisões às escuras, às escuras, escondidas. O povo da Canastra tem que participar, tem que participar, sim, através dos nossos membros, do legislativo, e nesse sentido. Por quê? O que acontece é que nós sabemos que existem interesses políticos, existem interesses financeiros e que, às vezes, outras pessoas tentam interferir no processo de uma maneira negativa. E, assim como foi falado também, o povo da Canastra é um povo simples, mas, com perdão da palavra, não é um povo burro. E vocês podem ter certeza disso. E eu acredito, sim, que, após vários acompanhamentos, o que acontece? A nossa sugestão, não só a sugestão, mas eu acho que seria a medida mais eficaz, eficiente, seria, sim, uma elaboração de uma nova lei pelo Congresso, nesse sentido, ou alteração da nova. Porque o que está aí não está certo, não está legal, não está agradando. Dentro da filosofia dos direitos humanos, muito menos. Por isso que nós estamos, sim, buscando o amparo dessa comissão. Eu acredito plenamente na capacidade da Comissão de Direitos Humanos acompanhar o processo judicial, se manter presente lá na canastra, os senhores, por favor, vão um dia passear na canastra, vão lá conhecer a população, conhecer o povo sofrido que é, que estão sendo, sim, martirizados, estão sofrendo com a situação. Pressões, sim, pressões psicológicas. Então, o povo da canastra pede socorro, ele pede apoio a essa comissão. E eu espero, sim, que todos nós sejam atendidos. Nesse sentido, também, eu gostaria, sim, de colocar uma questão para o senhor representante do ICMBio. Diante de todo o entendimento que o senhor falou quanto à questão de sustentabilidade ambiental, o senhor reconhece que o canastreiro, ele pode estar fazendo um trabalho satisfatório na região, ele preserva o meio ambiente? Sim. Nós não vamos fazer o debate nessa fase. Eu vou ter a minha fala no final. É isso. Pode trazer os questionamentos que aí os convidados na consideração final vão responder. Está bom. Muito obrigada. Está bom. Obrigado, Andressa. Obrigado. Agora, Adriana Nunes. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostei muito da fala de todos. aprendi muito, exceto do representante do Instituto Chico Mendes. Ele foi superinfeliz, coitado. Eu sinto dó. Primeiro, pedir desculpa. Não se trata de pedir desculpa. Pedir desculpa é uma coisa que você faz e não vai fazer mais, mas, pelo que a gente viu, vai fazer. Segundo, o exemplo que ele deu, Frederico. Então, ele disse que se... Ele deu um exemplo do Pará. Os caras vendeu lá 14 vezes mais para a mineradora. Que horrível. Os caras vendeu. Então, quer dizer que se criar um decreto, desapropria, o governo pega. Aí, vem uma mineradora multinacional, o governo não vai vender também. da noite para o dia ele vai fazer uma lei e chega para a gente e fala gente, teve um lucrim bom. Tchau. Segundo, preservar para mim não é só flauna e flora. O meu bisavô, Cândido Florencio Nunes, morava lá. Ele tinha uma super casa imensa, maravilhosa. Foi desapropriado, não preservaram a casa e pegou fogo. E a casa do meu tio também, que está dentro do parque, era para pegar fogo, meu primo foi lá e preparou para não queimar. Então, preservar é isso. Eu acho que não está preservando nada. Muito obrigada. Muito bem, encerrada a fase das intervenções aqui do público, quero passar a palavra para o deputado Reginaldo Lopes e depois para a consideração dos convidados. Boa tarde a todos, em especial a todas. Quero complementar a mesa e na pessoa dos deputados aqui, tanto deputado Padre João, amigo, parceiro e também votador pelos direitos humanos e várias outras pautas da agricultura familiar. Deputado Cristiano de Silveira, quero agradecer aí, numa viagem, numa palestra que eu fiz a Piuí, o deputado prefeito Rodão e os presidentes da associação me provocaram pedindo esta audiência pública e, imediatamente, o deputado Cristiano de Silveira colheu esse requerimento. Então, quero agradecer do fundo do coração e a parceria de todos, da mesa, todos os órgãos, vereadores, e os prefeitos, prefeito Rodão, que é um velho amigo, parceiro, de São Roque de Minas, cumprimento toda a comunidade de São Roque, toda a comunidade da Canastra. Também a Sueli, não sei se está mais aqui, a nossa prefeita de Delfinópolis, também amiga, a prefeita Nilva, também uma amiga, de São Batista do Glória, também já assistiu várias vezes, e o prefeito Olívio, de Bambuí, não sei se está mais presente, Samuel, estou vendo aqui, prefeito de Vargem Bonita. Cara, essa é uma discussão extremamente importante, porque, primeiro, evidente que nós temos que, sim, preservar patrimônio, preservar o meio ambiente, mas também é importante garantir o direito às comunidades tradicionais. Então, é evidente, eu cheguei atrasado, não vi a fala dos representantes, dos órgãos públicos, em especial do Instituto Chico Mendes, mas eu já, nem como deputado, mas eu, como estudante de economia, eu cheguei a fazer um trabalho que me marcou muito a minha alma enquanto ser humano, para uma fundação alemã, Alexandre, que pesquisava a sustentabilidade e os decretos que criaram algumas APAs em Minas Gerais, e, naquela época, eu estudei a APA São Zuzé, que é no município de Tiradentes, não São Zé do Barreiro, mas São Zuzé em Tiradentes, e é o encontro ali da Mata Atlântica com o Cerrado, uma natureza, um bioma raro, e, naquela época, nós fomos estudar o que aconteceu com essa demarcação da APA, nessa região de proteção ambiental. E, ali, no estudo, como economista, nós comprovamos que, na Bente Federico, houve uma maior especulação fundiária. na verdade, quem era dono não existia mais lá a sua presença. Houve uma maior especulação imobiliária dentro desta APA. E a população tradicional foram todas expulsas daquela comunidade. Ela foi substituída por grandes empresários, muitos especulativos, de São Paulo, nada contra São Paulo, mas o nosso locomotivo, o capital paulista, e essa comunidade tradicional, que ele tinha ali algum manejo, tinha a sua sobrevivência naquelas pequenas comunidades, aquelas comunidades se transformarem em hotel, fazenda, pousadas, nada contra essa atividade, mas é evidente que a falta de qualquer olhar, de planejamento, de preocupação com o ser humano e com as pessoas que ali moravam, construiu, sim, uma preservação ambiental, mas depois que a própria literatura escreveu, mais adiante, que, na verdade, se construiu ali um patrimônio sem alma. Então, de fato, nós preservamos o patrimônio, mas aquele patrimônio não tem nenhuma alma. Então, esse é o dilema que está colocado aqui também, na minha opinião. nós vamos também transformar a Serra do Canastro em um patrimônio sem alma, onde a sua comunidade tradicional não pode errar e não pode conviver, não pode viver e ter esse manejo sustentável nesta comunidade. Então, é isso. O que eu quero aqui dizer é que, de fato, encaixa, sim, olhando, e, lógico, não sou um estudioso, mas comprometo a partir de quando eu fui provocado com esse tema de estudar, mas eu entendo que esta comunidade é, sim, e caracteriza nas comunidades tradicionais. Até porque esta casa aqui reconheceu. Eu estou vindo agora do Palácio da Liberdade em um ato histórico de coragem do governador Fernando Pimentel, que é a primeira terra demarcada quilombola. É bom dizer que nós vamos comemorar, não sei se pode falar em comemoração, mas é uma liberdade, não tem preço de 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Mas, ao olhar para trás de 130 anos e a primeira terra que nós vamos demarcar como comunidade quilombola, isso demonstra que nós somos um país muito sem alma e muito atrasado. Posso citar aqui Jaquim Nabuco, que escreveu um poema e uma frase que me marca muito, que o fim do trabalho escravo não destruiu a sua obra. E o Brasil é vítima desta obra, o trabalho escravo, de um país totalmente injusto, onde 80% do povo brasileiro é muito pobre. E é pobre porque as políticas, as escolhas, as opções levaram o Brasil a ser um Brasil extremamente justo. Então, é evidente que nós precisamos encontrar e resolver todo esse impasse olhando para o seu povo, que ali está, da sua cultura e da sua tradição. Então, vocês podem ter certeza que eu estou aqui, deputado Cristiano, para ser aliado da causa do povo da Canastra, que nós possamos continuar tendo as nossas atividades econômicas, evidente, com o avanço da tecnologia, buscando sempre a sustentabilidade, até porque esta comunidade que mora lá, esta comunidade tradicional, quer sobreviver sempre lá e continuar lá produzindo riquezas, produzindo sustentabilidade, e produzindo aquilo que eu mais gosto lá, que é o delíceo, queijo canastro, vamos dizer sinceros. E, para isso, tem que ter manejo e sustentabilidade. Evidente que nós estamos em um mundo tecnológico avançado e que isso é possível. Então, não pode ser na lei fria, na caneta, porque, às vezes, também, essa saída de transformar em APA, se não for muito bem discutida, levará a médio e a longo prazo também uma expulsão, porque eu assisti, estudei e pesquisei o que aconteceu com as pessoas que eram propriedárias tradicionais destas comunidades na região de São João do Rei Tiradentes, na Serra São José. Portanto, é evidente que, para não cometer erros novamente, esse erro tem consequência, porque essas pessoas que moravam nesta comunidade foram expulsas para uma outra parte da cidade sem nenhuma infraestrutura. porque a especulação é muito grande e ali parece que ainda tem outros interesses especulativos, acho que tem outras coisas a mais, minério, diamantes, então, é evidente que nós não podemos fazer esta opção. Então, é isto, afirma aqui o nosso compromisso, estamos abertos, tanto eu quanto o Padre João, não é Padre João? Em Brasília, e pode ter certeza que nós vamos encontrar a justa medida e vamos construir uma saída que seja importante para as pessoas que moram na Serra da Canastra. Obrigado. Ok, agradecemos aqui também a presença do deputado Reginaldo Lopes. Importante a presença dos nossos dois parlamentares, porque o tema está muito sobre a jurisprudência federal. Então, aqui na Assembleia, que pese que nós temos toda a preocupação com o assunto e é por isso que estamos realizando a audiência, a gente vai precisar da parceria dos amigos deputados federais para nos ajudar dentro das suas competências, é claro, tentar buscar o caminho. Vamos passar aqui para as considerações finais, os convidados. Peço aqui aos colegas para tentar limitar o prazo de intervenção para os encaminhamentos. Podemos começar aqui, Frederico? Podemos. Alô? Podemos. Na verdade, o ICMB foi bastante comentado nas intervenções, com toda razão, porque, de certa forma, nós somos a representação do ponto de conflito com a comunidade canastreira, com a população canastreira. Então, eu vou tentar abordar tudo e enxugar o tempo, vamos ver como vai ser isso. Mas eu queria dizer para o Antônio, que contou a história de vida dele, que o ICMB não é bonzinho. Não é. E vocês têm toda a razão de olhar para o ICMB e para o Estado com a desconfiança e com a análise de vocês. É isso mesmo. Quando eu falo que nós temos que ter parceria com as comunidades que estão no entorno ou dentro das nossas unidades de conservação, o que é muito comum, não é porque nós somos bonzinhos, é simplesmente uma estratégia de conservação. Nós acreditamos, pelo menos uma parte de nós, acredita que, ao ter uma boa relação com a comunidade, vai ser melhor para o meio ambiente. É por isso. Não é por amizade, nem por bondade. É por uma estratégia de conservação, que não é antagônica, como o Padre João colocou, o pensamento que eu abordei anteriormente que se reflete na proteção integral ou no uso sustentável, obviamente que não são antagônicos. O próprio desenho hoje do Parque Nacional da Serra da Canastra está demonstrando isso. Tem um núcleo lá que está sendo gestado como área de proteção integral e uma borda que está sendo gestada como área de uso sustentável, com regras. E, se for bem pensado, não tiver um embate, nenhum dos dois pensamentos quiser prevalecer sobre o outro, podemos, sim, avançar com esses dois conceitos. Desde que um não tente excluir o outro. Que aí, sim, seria problemática. E, nesse sentido, tentando responder a Andressa, que me fez a pergunta, eu não sou um profundo conhecedor dos canastreiros, como o professor Costa Filho, ou, sobretudo, como vocês mesmos, que se conhecem bem mais. Mas, então, vou tentar responder através dos indicadores que a gente tem ali, que a paisagem da canastra é bem preservada até hoje, que, sim, que a atividade dos canastreiros enquanto produtores rurais é compatível com a preservação. Sim. A gente vai ter que excluir disso, por exemplo, uma monocultura de soja transgênica. Essa não vai ser compatível. Então, se tiver algum canastreiro que quiser fazer uma monocultura de soja transgênica, vai ser complicado. Se tiver algum canastreiro que quiser vender a sua terra ou alugar para atividade minerária, vai ser complicado. Mas a atividade canastreira, enquanto a produção do leite, do queijo, é totalmente compatível. No caso do fogo, foi citado aqui. O ICMBio repensou a estratégia do fogo na canasta porque aprendeu com os canastreiros que o manejo do fogo é melhor queimar periodicamente de forma controlada do que não imaginar uma situação de fogo zero e vir aqueles incêndios desastrosos. Pessoal, vamos respeitar. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Vamos compreender aqui. Se a gente também for tratar os problemas de 20 anos atrás, eu nem sei quantos anos do camarada aqui tinha, aí também a gente não supera problema. o perdão você só precisa fazer uma vez, a mago e a raiva você tem que alimentar ela todo dia, tem que fazer escolha. Se é para fazer um encontro, um diálogo, tentar estabelecer o ambiente para negociação e achar um caminho, não vai ser na radicalização. Aí, se desculpe, o padre João tem razão, não vai ser na radicalização. Então, eu quero dizer o seguinte, você, companheiro, lamentavelmente é herdeiro do que a instituição que você representa fez no passado, mas acredito que ele também pode ter a oportunidade de fazer um reencontro histórico dessa instituição com os trabalhadores. se a gente não tiver o espírito desarmado, nós não vamos avançar, gente. Nós não vamos avançar. Então, eu quero fazer esse apelo. Deixa o companheiro concluir que depois nós vamos acabar de ouvir os convidados. Exatamente. Com a minha fala, eu não pretendo mudar em nada a história, muito pelo contrário. E alguém que disse aí tem toda a razão. Essa mudança no ICMBio, que não é percebida não só na minha fala, porque falar é fácil, ela é percebida com o André aqui na atitude do nosso gestor que está lá em campo. E isso não foi de graça, foi conquista de vocês mesmo. A resistência dos canastreiros contra uma postura do ICMBio força o ICMBio a repensar, a refletir e a mudar. Eu espero, sim, que a gente consiga mudar e que a gente consiga ter uma relação de confiança, mas só a prática que vai dizer isso. Eu não tenho nada para vocês além disso, que existe uma possibilidade, que é uma possibilidade que não está sendo construída somente na Serra da Canastra, que está sendo construída em diversos lugares. É óbvio que, se a lei for mudada, como alguém disse aí, o ICMBio, como cumpridor da lei, vai fazer a gestão dos 70 mil hectares. Mas, com toda a sinceridade, talvez vocês não gostem disso que eu estou dizendo, mas eu vou repetir, hoje o ICMBio entende que o parque tem 200 mil hectares. Essa é a minha sinceridade para vocês. E é claro que eu não tenho o calo na mão e a minha situação é muito mais fácil do que a de vocês, mas muito mais fácil do que quem está lá na lida diária. E, se o tempo for prorrogar, para mim vai ser mais fácil ainda. Então, se quiserem pensar numa situação de curto prazo, mais imediata, independente da estratégia de alterar a lei que é legítima de vocês, para nós estabelecermos relações de convivências claras, participativas, que nós ouçamos um ao outro, estabeleçamos um diálogo, estabeleçamos uma regra de convivência, que nome for dar para esse acordo, nós estamos chamando de termo de compromisso, mas pode dar o nome que for. Estabelecer regras de convivência nos 130, 140 mil hectares, além dos 70 mil, até que o pleito de vocês seja atendido. Porque aí também não fica se arrastando isso, não sei quanto tempo vai demorar para mudar um projeto de lei. É isso que nós estamos oferecendo, não por bondade, mas por estratégia de conservação. E nós preocupamos também com o poder econômico, com os outros interesses. Por quê? Não é porque vender é bom ou é ruim, mas é uma preocupação. Populações tradicionais são, sim, vulneráveis ao poder econômico. Como a conservação da biodiversidade é muito vulnerável ao poder econômico. Por isso que eu acho que nós temos muito mais motivos para fazer alianças e parcerias do que para nos confrontarmos. e em que pese o histórico de relacionamento péssimo que tem lá, muito por culpa da nossa parte. Mas, no pensamento conceitual, nós temos muitos motivos para fazer parceria, na minha opinião. Na minha opinião. E na opinião de vários gestores, que nós temos vários representantes do ICMBio, como é o caso do Fernando lá na canasta. Então, sem prejudicar a estratégia de vocês que é legítima de alterar a lei, enquanto isso não se arrasta, se quiserem fazer um estabelecimento concreto de uma regra de convivência para respeitar os direitos de vocês e garantir a sustentabilidade ambiental na área, mesmo dentro de um parque nacional, esse mito de proteção integral, não sei o quê, nós entendemos que isso é possível, não só na canasta, como em vários lugares. Esses são meus comentários e acho que eu tentei abordar tudo que foi falado sobre o ICMBio. Muito obrigado. Ok. Deixa eu passar a palavra para o André, o André Luiz Braga, que também é representante dos canastreiros, o André vai precisar sair e pediu aqui a palavra para ele poder fazer intervenção. Vou começar me desculpando porque logo após a minha fala eu preciso me retirar, eu deixei o carro em uma oficina e se eu não buscar ele fica preso lá até segunda-feira e eu fico aqui em Belo Horizonte. Então, eu gostaria de chamar vocês e chamar todo mundo para a gente, a gente durante muito tempo lutou e isso endurece a gente. Quando a gente é provocado, acuado, que nem a gente foi, e aí a gente é obrigado a lutar, a gente se arma e depois é muito difícil da gente se desarmar. Uma trégua, depois de um processo de guerra, é sempre muito difícil. Mas a gente precisa se desarmar, porque a gente tem que construir uma realidade nova. Se a gente não se desarma e o ICMBio não se desarma também, a gente perpetua esse conflito que a gente vive, a gente vai alimentando ele e não sai disso. E a gente não pode fazer do ótimo o inimigo do bom, porque a situação da canastra hoje é péssima. Ela é péssima para todo mundo, ela é ruim para o ICMBio, ela é muito pior para a gente. Então, a gente precisa do diálogo, a gente precisa procurar um caminho, um meio termo, e a gente não pode insistir em fazer do ótimo o inimigo do bom, senão a gente não sai nunca desse embrólio que já dura 16 anos. a gente precisa de se apegar a uma solução, de visualizar algo aí no nosso limite de tempo e trabalhar para isso. E a gente só vai chegar lá dialogando. Eu não estou defendendo a criação de imunidade de conservação maior, não. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa sentar e dialogar com o Instituto. Precisa, sim. Essa alternativa que ele oferece para a gente conseguir criar uma condição, uma situação intermediária que seja confortável para o canastreiro, isso é importante, sim, porque vocês precisam saber o que vocês podem fazer na propriedade de vocês, saber até onde vai o seu direito ali, para não viver sendo autuado, oprimido, que é o que vem acontecendo com a gente há esses anos todos. Então, o que eu peço é que a gente se desarme, que a gente se disponha ao diálogo e que a gente construa uma nova realidade que só vai ser possível no dia que a gente entender que a gente não pode fazer do ótimo inimigo do bom. Se a gente bota uma ideia na cabeça e não abre mão daquilo, a gente perpetua no conflito. E isso não é interessante para ninguém, muito menos para a gente, porque para o órgão ambiental é fácil. Um dia ele se aposenta, outra pessoa assume no lugar dele, senta lá e continua fazendo, cumprindo ordens e fazendo cumprir o que a lei determina, o funcionário público só pode fazer o que a lei manda ele fazer. Então, a gente precisa se desarmar para construir uma nova situação lá na Canastra. Para o ICMBio, isso é importante, porque, como ele disse, é impossível administrar a humanidade de conservação cercada de ódio. E para a gente, porque é impossível ser feliz com o fígado da gente cheio de ódio. Então, a gente precisa se desarmar e entender que essas pessoas que estão lá hoje são herdeiras de um problema assim como nós somos. Quando vê ICMBio, a gente já trava o dente, fecha o punho, e, às vezes, a pessoa está lá disposta a ajudar. Não é sempre, não, mas, às vezes, está. A gente aprendeu, na nossa experiência, que essas pessoas de boa vontade que chegam para a gente para dialogar, no Estado, elas parecem ser uma minoria, porque aquela pessoa que quer atrapalhar, ela consegue atrapalhar muito mais fácil do que aquela pessoa que quer ajudar. Então, quando a gente encontra alguém disposto ao diálogo, vamos fortalecer essa pessoa dentro da instituição onde ela está, para a gente ter um interlocutor em quem a gente possa confiar. Senão, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dialogar se a gente não concorda com o outro, se a gente não quer nem ouvir o outro? É só isso que eu peço. Vamos nos desarmar, vamos deixar de fazer do ótimo, inimigo do bom, e vamos resolver esse problema da canastra, porque eu acho que a gente está na tábua da beirada para resolver isso. E, se a gente insistir nos nossos erros de sempre, a gente não vai conseguir solucionar nada. Obrigado. 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 Muito bem. Consulto aqui o senhor Joel, se deseja fazer as considerações. Eu acho muito difícil, gente, a gente chegar nesse consenso, porque essa herança é uma coisa que a gente, até o presente momento, a gente não conseguiu esquecer isso ainda. e ainda tem muita coisa que a gente não conhece, tem muita coisa obscura que está acontecendo, que, no momento, eu acho que é preferível mais tempo, mas nós não estamos dispostos a ficar dentro de uma unidade de conservação. E, pelo que nós conhecemos, a unidade de conservação, o Instituto Chico Mendes foi exclusivamente criado para cuidar de unidade de conservação. e lá não é unidade de conservação. A unidade de conservação que nós conhecemos é um parque de 71 mil hectares. O resto é propriedade particular. Então, eu acho que é quase que impossível essa negociação. Obrigado. Sr. Ednei. Acho que, só para finalizar, eu acho muito difícil esse tipo de negociação, porque jamais o canastreiro vai ter essa certeza que tudo que for fechado com o semi-bio, isso vai ser feito. Então, eu acho muito impossível isso acontecer, deputado. E acredito muito. A gente... Eu não discordo de alguns acordos. Acho que eu não discordo aqui. Eles já concordaram, que entenderam que quem estava errado no jeito de ser o fogo não eram nós, canastreiros. Eram eles. Então, assim, eu acho... Não estou aqui querendo defender inteiramente, mas eu acho que o semi-bio tem que ter esse diálogo, sim, com os canastreiros. Mas acho que para aprender mais como proteger a canasta. Porque a gente jamais... A gente vai aceitar, deputado, alguém chegar de fora e querer impor a forma que o canastreiro deve viver ou não. Então, assim, isso a gente tem assegurado em lei. Quando ele fala que o parque é dozenhas, eu desconcordo. Porque se tem um parque de dozenhas, se fala no decreto, a gente não tinha o direito, a gente não tinha o documento da sua terra. Então, como que um parque de dozenhas, sendo que a gente está em todos os documentos, pagamos o imposto, temos a escritura, temos o registro da sua terra e a gente está dentro de um parque? Isso é impossível. Então, assim, eu deixo assim, eu acho muito difícil a gente chegar em qualquer tipo de acordo, criar uma nova unidade de conservação para nós, na Canastra, é inviável. O senhor ficou de lá conhecer e gostaria, o senhor vai aí, eu vou fazer questão de levar o senhor na área da Serra da Canastra para o senhor entender. Hoje eu vi mais cedo aqui uma moça que parece que ela já foi embora, que é representante do governo aqui, que, eu me esqueci o nome aqui agora, que ela esteve lá, Renata, ela esteve lá na nossa região e ela foi uns que falaram, eu levei lá no alto o Chopardãozinho, ela viu toda a região onde tem uma vista muito bonita e ela logo diz com as próprias palavras dela, a Serra da Canastra tem mais de 50% onde existe proprietário de particulares que são preservados, que estão muito bem preservados, o que é que esse povo quer fazer que preservar mais. Então, assim, eu acho muito difícil a gente ter esse tipo de acordo. Muito obrigado. Ok. Quero deixar o professor Derval mais para o final, que ele foi o primeiro a falar na última inscrição. Sr. João Márcio, desejo fazer as considerações. Eu não desisto, como defensor, de encontrar uma solução. E penso, e vocês vão pensar nisso, ela passa, sim, pelo Legislativo. A gente não pode abrir mão da possibilidade que estão nos oferecendo do apoio para um projeto de lei para mudar essa lei. Se você não quer assim, se o problema é mudar a lei, o deputado está do nosso lado. O problema da lei é só que você tem que fazer e acompanhar ele todo. Se você entra com um projeto e ele é lá na frente, você não sabe nem o que é que saiu. Mas tem como você controlar isso tudo. O projeto de lei é da canastra, você vai pedir o apoio de um deputado. E não tem outro jeito de mudar a lei, a não ser através de um deputado, de um senador. O caminho é por aí. nós vamos encontrar uma solução, com certeza vão, eu não desisto. Eu não desisto e conto com o apoio de todos e cada um, de canastreiros, de outros que vêm de fora, todo mundo, cada um tem. É lógico, com o projeto dos canastreiros, e hoje nada se faz sem a opinião, o desejo, a consciência, o consentimento, o projeto, seja de vocês. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, João. Agora aqui, deixa eu ver, na minha ordem. Quem está aqui do lado? É a Ana Maria Trindage. Eu queria, só uma coisa que passou batida, eu só queria fazer um alerta. É que, normalmente, o Frederico mencionou isso, alguns deputados também, a questão da vulnerabilidade dos canastreiros em razão do potencial da mineração ou do turismo predatório, etc. Mas tem um dano que está sendo causado pelas compensações de reserva legal e que está levando à fragilidade da comunidade. porque você está tendo spots ao longo da canastra. Então, você tem uma comunidade tradicional ou mesmo um chegante ao lado de terras que foram dadas para compensação ambiental e aí, se pegar o fogo, acabou. Então, estão acontecendo algumas coisas que vão levar essas comunidades no médio e longo prazo a sair daquele local. Então, isso tem que ter muita atenção também. Então, não se trata somente de falar, olha, e depois tem uma outra coisa que me chama bastante atenção. joga para a comunidade, aí, quando eu digo comunidade, eu estou falando de chegante e tradicional, a responsabilidade de segurar a mineração. Não é a nossa responsabilidade jogar esse ônus para cima da gente. O Estado tem que atuar. A sociedade, como um todo, tem que ajudar a atuar e segurar a mineração com todas as armas que a gente tem, com licenças ambientais, com verificação de danos que podem ser causados para aquela população. Então, esse é um cuidado. E a outra coisa que eu chamo muito a atenção e que essa aqui também era uma expectativa minha e eu sei dos meus colegas, isso é que a comunidade tradicional tem uma força enorme e vem crescendo. Eu estou junto lá e me sinto como o Valdemar já uma canastreira. Só estou querendo, talvez eu tenha que casar com o Zé Branquinho para ficar de fato. Talvez. Talvez tenha que ser isso. Mas já eu me sinto uma canastreira. Então, a comunidade tradicional tem o seu valor. É para isso que a gente está aqui, para que seja reconhecido por essa Assembleia, essa comunidade tradicional e vai fazer valer todos os seus direitos. E nós aqui, como chegantes, estamos para apoiar. Até o final. Muito obrigada. Pode ter casamento para me convidar. Eu gosto de casamento. Brincadeira. Só para a gente se encontrar aqui no final. A Dênia. Dênia Cristina. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos aqui pela recepção e dizer isso, reforçar isso que a Ana falou. Nós somos comunidades tradicionais. A Canastra tem a comunidade e os seus chegantes, que eu falo lá pelo nosso vale, eles só vieram para somar. Os nossos vizinhos, que são chegantes, realmente, eles vieram para somar. São pessoas maravilhosas. Então, eles estão nesta luta com a gente, eles falam a mesma língua que a gente. E é isso aí. Nós viemos aqui para buscar a comunidade tradicional. Nós estamos lutando por isso. Nós não vamos abrir mão disso. E nós vamos lutar para os nossos direitos como comunidade tradicional até o fim. Obrigado. Agora, José Donizete Gonçalves. Sr. Presidente, inicialmente, eu quero apenas destacar um aposicionamento do eminente deputado Padre João para dizer, deputado, que o comportamento de intransigência não nasceu nem no coração e nem na atitude do canastreiro. nós tivemos um auxílio e uma coordenação feita pela desembargadora federal Maria do Carmo, junto com os canastreiros, e com o apoio do juiz federal Bruno e mais um conjunto, mais um grupo de juízes, que eram cinco juízes federais, Ministério Público, toda a cúpula do ICMBio. Então, a gente vem trabalhando nessa questão já há muitos anos. E, pela primeira vez na história, o Poder Judiciário saiu do gabinete para ir a campo. E isso foi feito. E quem não cumpriu com cada um dos compromissos foi o ICMBio. Só que é preciso entender que o ser humano tem limites. E, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando no meu limite, que eu estou como advogado, eu estou falando por eles. Então, não sou eu que estou fazendo essa definição. Então, o que ocorre é que o ICMBio, com essa história que já foi posta, ele cai naquilo que Nietzsche já falava. O problema da mentira não é a mentira em si, mas é autorizar você não acreditar mais no mentiroso. Esse é o grande problema. E tudo aquilo que o ICMBio prometia, ele não cumpria. Então, estou dizendo assim, porque nós temos questões, assim, práticas. Quando o ICMBio fala assim, nós estamos fiscalizando os 200 mil, não é verdade. Não é verdade, porque hoje tem mais ou menos 200 propriedades que estão com ordem judicial, onde o ICMBio não pode passar nem na porta. Então, quer dizer, essas decisões judiciais, elas foram questionadas no Tribunal Regional Federal e agora nós já temos no mínimo 10 ministros do STJ que bateu o martelo em cima da questão. O parque tem 71 mil hectares. Muito bem. Dito isto, eu quero fazer um destaque, porque eu tenho uma grande admiração por V. Exª, apesar de não ter tido ainda, anteriormente, aonde, conhecê-lo pessoalmente, mas acompanho o seu trabalho. E me preocupa, aqui, seria uma observação do ponto de vista positivista e não do ponto de vista de crítica, quando V. Exª fala assim, quem pode mais do que o Ministério Público? Quem pode mais do que o Judiciário? E a resposta está na instituição que V. Exª representa, que é o Legislativo. Porque o Ministério Público e o Judiciário, eles cumprem aquilo que a instituição que V. Exª representa determina através da lei. Então, o que acontece? A partir do momento que o Ministério Público tem o poder que tem, foi dado pelo Congresso Nacional. E, para tirar esse poder exorbitante, só pode ser feito através do Congresso Nacional. Então, assim, eu creio que V. Exª, quando fez essa colocação, talvez não quisesse dar essa conotação de que eles podem mais do que os outros poderes, porque não pode, porque, no Estado Democrático de Direito, quem mais determina, quem mais manda é o Legislativo, que é o representante legal do povo, é o representante direto do povo para fazer as normas para que sejam observadas por todos, inclusive pelo Judiciário. Então, isso me preocupa, por quê? Porque nós estamos diante de uma situação onde a lei está posta. Nós estamos diante de uma situação onde o que está em jogo é o descumprimento da lei. Agora, se está se falando, eu ouvi diversas pessoas falarem, vamos fazer um outro decreto, vamos fazer uma outra lei. Para se fazer um outro decreto ou outra lei, partindo da premissa que o parque tem 71 mil hectares, essa lei vai nascer inconstitucional. Então, vai falar assim, vamos passar o parque para 100 mil, não tem jeito, porque o parque tem 71. E essa lei não pode ser de iniciativa do Legislativo, ela vai criar despesa para o Executivo, logo ela tem inconstitucionalidade de origem. Ou seja, hoje, a situação do parque hoje para o canasteiro, ela é muito melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma companhia boa chamada STJ, Tribunal Regional Federal, Justiça Federal. Porque nós, se fôssemos depender do Ministério Público, aqui eu quero deixar muito claro, são mais de 200 denúncias pedindo a prisão dos canastreiros. o Ministério Público só bambiou a caneta a partir das decisões do STJ. Então, precisa-se estabelecer uma linha de conversação, uma linha de negociação? Eu não sei o efeito prático disso, depois de anos, e anos, e anos, que nós viemos com a Justiça Federal fazendo esse trabalho. e não deu em nada. E, como dizia, disse várias vezes a própria desembargadora, coordenadora dos trabalhos, não tem jeito para o ICMBio. Por quê? Porque essa questão da queimada, deputado, que foi falada pelo representante do ICMBio, isso foi, me perdoe a expressão, foi a guela abaixo do ICMBio. Ou faziam ou faziam, porque hoje faziam por bem ou por mal. ao ponto das decisões da Justiça, agora está assim, ela está condenando, aplicando multa pessoal no agente público, se descumprir. Então, hoje, nós estamos muito bem acompanhados. Por isso que eu falo, essas questões de conceituação, de, por exemplo, comunidade tradicional. Voltando à expressão que o padre falou, o deputado padre falou, quando ele falou o seguinte, a terra não é de ninguém. Corretíssima, do ponto de vista da religião. Agora, quando a gente fala assim, que não é comunidade tradicional, não é no sentido antropológico, que muito bem colocou o professor Edeval no lado dele. Nós não estamos discutindo essa questão, nós estamos dizendo o seguinte, o que é o pano de fundo disso? Nós estamos dizendo o seguinte, em que quem protege o direito à propriedade é a Constituição Federal. E ela só pode ser retirada do proprietário seguindo-se as normas da própria Constituição Federal. Eu nunca disse para o povo que o poder público não pode se apropriar. Nunca falei isso. Agora, o que está acontecendo na prática, deputado? Volto a repetir. Nós temos um processo de uma fazenda latifunda. São 4.300 hectares. O empresário de São Paulo veio, em 2002, queria fazer uma plantação de soja, olhou, maravilhosa, a fazenda. Antes de comprar, ele foi no Ibama, na época, no Eurocambioíno. Levou os fiscais do Ibama. Escuta, isso aqui tem alguma implicação com o parque ou eu posso comprar? Pode. Por escrito. Depois que ele fez os projetos de plantação, a hora que ele estava adubando calcariando, aliás, a terra, ele estava nesse estágio, foi uma ordem de Brasília para embargar a atividade dele. Muito bem, embargou. Está embargado desde 2002. Muito bem. Justiça de primeiro grau deu sentença e ganha para ele, para desembargar. Foi para Brasília, o processo deve entrar em pauta agora. Mas, nesse intervalo, o cliente foi ao ICMB e falou, escuta, me compra a terra. Já que vocês querem a terra, só não querem perder, só que não querem ser confiscados. O ICMB e o compramos. Feito toda a documentação, a terra valia 60, o ICMB ofereceu 10, o número é só para efeito de entendimento. Ofereceu 10. Aí chegou um povo, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma perícia judicial. Aí fez a primeira perícia judicial. A terra foi avaliada em 36 milhões. O ICMB não concordou, não, porque as regras do processo não foram bem observadas naquela. Vamos fazer outra perícia. Fez outra perícia. Aí, com a atualização, o preço foi para 42 milhões. Aí o ICMB falou assim, não, só pago 20. Não, isso é real, está na ata da Justiça Federal. Se a V. Exª interessar, posso mandar todo esse contexto, V. Exª. Então, o que eu estou mostrando, que há uma sequência de atos, quer dizer, deputados, eles querem implantar o parque, mas eles não querem comprar, eles não querem pagar o preço, mesmo daquelas pessoas que querem vender. Então, isso não está justo. É aí que começa a entrar a ação da Comissão de Direitos Humanos, porque está sendo roubado desse povo a dignidade, o projeto de vida desse povo. É aí que entra, talvez, o trabalho da comissão. E, penúltimo ponto, já estou encerrando, é que, quando nós falamos em comunidade tradicional, repito, sem querer entrar nessa conceituação, nós estamos muito preocupados nessa defesa deles. E eu reitero que nós devemos defendê-los pelo direito de propriedade previsto na Constituição, não porque eles são tradicionais. Tradicional é uma característica deles. Mas, antes de tradicional, eles têm o direito de assegurar a Constituição Federal, o direito de propriedade. Quer fazer parte? Desapropria, paga o preço justo em dinheiro, como a Constituição manda. Resolve o problema. Mas há outra preocupação que eu tenho. Já falei isso com o Zé Avelino. Por exemplo, os empreendedores que foram e compraram imóveis como empreendimento. Por que essas pessoas têm que ser despidas do seu direito de propriedade? só porque o ICMBio disse que aquilo ali é um parque. Quer dizer, nós temos que defender essas pessoas também, porque não adianta, para resolver o problema da laranja podre, você cortar o pé de laranja. Não adianta. Nós precisamos do empreendedor também. Agora, é preciso que haja uma compatibilidade. Isso aí a gente reconhece. Eu acho que toda a solução, porque não adianta resolver o problema isolado dessa chamada comunidade tradicional e não resolver o problema daqueles que são empreendedores, que é um direito do cidadão sair pelo Brasil afora, comprando e empreendendo, gerando emprego, gerando divisas para o município, para o Estado, para a União. Então, é uma outra questão que ela precisa ser vista com muita seriedade. Está certo? E eu quero terminar dizendo aqui para os senhores prefeitos que estão aqui presentes. Eu quero, Rodão é um deles, está aqui, outros prefeitos. Senhores prefeitos, transformar o Parque Nacional, crescer a área do Parque Nacional para ele chegar a 200 mil hectares, isso tem custo para o município. Vai se perder ICMS, vai se perder ITR, vai se perder ITBI, vai se perder potencial produtivo, qual é o retorno que isso vai ter em termos de compensação para o município. Os prefeitos já se perguntaram? Então, com essa pergunta, eu acho que os prefeitos precisam de arregaçar a manga de uma forma diferente. Precisam de dar mais apoio, entender mais o que está acontecendo, e precisam de ficar do lado da comunidade. Para quê? Para que a lei seja cumprida. Ninguém, deputado, está pedindo nada que não seja o cumprimento da lei. Só. E hoje, vou deixar isso muito claro, e muito registrado. Nós temos uma companhia excelente, chamada STJ. E termino agora só fazendo os agradecimentos. Eu quero agradecer a V. Exª pela oportunidade, até porque, se eu estou nessa mesa participando, em nome dos canastreiros, isso se deve a uma interferência direta que eu fiz no gabinete de V. Exª, e a sua assessora de uma maneira extremamente cortesa e eficiente, no mesmo dia, fez a minha inscrição em nome dos canastreiros. Quero agradecer a V. Exª e dizer que iniciativas dessa natureza é que fazem com que se caminhe na solução do problema. Tenho, hoje, a desconfiança, aqui, deputado Padre João, não é no sentido da intransigência, é por causa da história, por causa dos acontecimentos. Nós vamos sentar para o ICMBio para oferecer o quê? Porque, se nós chegamos para o ICMBio e falamos, não, pode ficar com a steia para vocês, aí dá acordo. Mas, se você falasse para o ICMBio, falamos, nós vamos fazer aqui, nessa área, fora do 71, nós vamos fazer aqui uma área de preservação sem a fiscalização do ICMBio, com a fiscalização de outro órgão, que pode ser até governamental do Estado de Minas Gerais, coisa do gênero, também não tem acordo. Para eles, não tem acordo. Como foi proposto pela Justiça Federal, de se fazer uma comissão, não, como é que eu diria, uma comissão supra, intra, partidária, não, representação de todos os segmentos, e essa comissão tivesse poder deliberativo. Conselho deliberativo. Conselho deliberativo. Foi sugerido, também não foi aceito. Quando nós fomos negociar o projeto de lei em Brasília, que queria criar um monumento, deputado, era isso ou era isso? Não tinha conversa, não tinha jeito de conversar. E nós pensávamos que, naquela época, nós iríamos avançar para uma solução. Então, deputado Padrão, particularmente, particularmente, todos que estão me ouvindo, que convivem comigo, sabem que eu sou uma pessoa de um perfil de negociação, de bom senso. E tanto de negociação tanto de bom senso que eu já tive que intervir muitas das vezes, porque eu vou ser sincero com a excelência, chegou ao ponto das pessoas quererem desprezar o poder público e agir com as próprias mãos. E quantas vezes nós sentamos e falamos que o caminho não é esse. O caminho de quem tem um direito lesado é o judiciário, e ainda precisamos acreditar no judiciário. Porque eu digo que nós não acreditávamos. os nossos poderes, seja ele o judiciário, legislativo ou executivo, acabou o país. E eu acho que a grande responsabilidade nessa situação toda, a maior responsabilidade está na mão do poder legislativo. Porque é o poder legislativo que dita o que pode fazer o Ministério Público, o que pode fazer o Judiciário e, sobretudo, o que pode fazer os órgãos do Executivo na execução desse tipo de política ambiental. Deixo aqui o meu abraço a todos, todo o meu agradecimento, deputado, por essa participação. Muito obrigado. Obrigado, José Donizete. Passo a palavra agora para o professor Derval Costa, para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e também a acolhida desta audiência pública que visa, ao fim e ao cabo, garantir o direito dos canastreiros, com novos aliados e com maiores forças para poder se chegar a um resultado que atenda aos interesses daqueles que são, de fato, detentores do direito. Comunidade tradicional, eu acredito muito, como Donizete disse, no legislativo. Não por outra razão, foi protagonista na criação do Decreto 6040, que é o decreto que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Não por outra razão, nessa casa legislativa, a contribuir com a Comissão de Direitos Humanos à época para a formulação da Lei 21.147, que estabelece a Política Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Não por outra razão, tenho participado de instâncias internacionais para poder se construir uma Convenção Internacional de Direito de Camponeses e Moradores de Área Rural no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da ONU. E não por outra razão, eu acolhi de bom grado e me sinto honrado por isso, junto com a minha equipe, a professora Ana Beatriz está aqui, coordenou comigo a perícia. Mesmo sem honorários, a gente acolheu a oportunidade de fazer o laudo corroborando o direito das comunidades tradicionais. Eu acho que nós não estamos em condições, no momento atual, de dispensar argumentos. Nós temos toda a segurança dos ritos jurídicos, da Constituição, do Supremo, como o doutor Donizete já afirmou, mas existe uma alçada ou um direito específico, que é de comunidades, que pode também ser acionado, interposto, sem prejuízo ao direito de propriedade, muito ao contrário, nesse caso, para corroborar o direito. Eu acho que, eu respeito a atuação do doutor Donizete, eu acho que são rios que deságuam no mesmo mar, tanto o esforço que lá fizemos, quanto o esforço que ele faz diuturnamente. A nossa contribuição foi pontual, de certo, visava responder aos quesitos formulados no âmbito de uma ação civil pública. Mas eu fico pensando que é bom, nesse argumento de deixarmos a intransigência de lado, ampliarmos as nossas possibilidades, os nossos argumentos, os nossos instrumentos de luta, porque o Estado é extremamente sagaz. extremamente sagaz. Eu sou conhecedor dessa matéria, não só porque, não sou novinho, mas porque atuei no Estado. E, para poder conseguir implementar essas ações, essas políticas em prol de comunidades que sempre foram historicamente excluídas, a gente teve que conspirar muitas vezes contra o próprio Estado. tem um jurista que eu tenho o maior apreço que diz que não se consegue consolidar o Estado Democrático de Direito sem uma certa insubordinação civil. De fato, a Constituição está muito além das instituições, seja do judiciário, seja do legislativo, que a criou. Ela está além dos órgãos públicos, dos órgãos de governo, e a gente precisa mesmo de unir forças e ampliar o nosso rol de argumentos em prol dos direitos dos canastreros. A comunidade tradicional, como eu disse, não tem restrição, sobretudo em se tratando de canastreiro, que vocês têm a dominialidade, tem o título dominial, tem o título de propriedade na mão, mas tem o grande reforço que o ICMBio mudou táticas, mudou, mudou em função das decisões, mudou em função do avanço dos entendimentos com relação a ser uma comunidade que devia ser tratada diferentemente, com mais cuidado, mudou em função de todos os fatores, são todos fatores confluentes. uma vez eu fui pressionado para poder entregar logo o laudo da canastra. E o argumento que me foi apresentado é que havia várias ações ajuizadas que precisavam do resultado do laudo para ser perimptórias na decisão. Entende? Então, na verdade, a gente não está em condição e nem no momento de abrir mão de argumento e de recurso, seja jurídico, seja de uma expertise específica. no caso meu, como antropólogo, a gente ofereceu argumentos também plausíveis e efetivos para se, de fato, garantir esse cuidado, esse zelo a mais para com os canastreiros. Eu não creio que militemos em campos distintos, as nossas águas confluem, para o mesmo São Francisco, sabe? Tudo não cai lá? Pois é exatamente assim que eu entendo a atuação nossa, que é pontual, de fato, mas ela é especialista, ela foi uma atuação que visa salvaguardar o direito de permanência, não só, mas autonomia. Não existe comunidade tradicional sem autonomia para decidir seu próprio destino e sem nenhum tipo de vinculação e de subordinação. Essa que é a lógica de uma comunidade tradicional. E comunidade tradicional também tem autonomia de decidir quem são seus aliados e quem ela considera como membro da comunidade. Eu acho que tem muitos chegantes na canastra que eu conheci, porque eu tenho admiração, apreço, que são militantes da causa dos canastreiros e que, de fato, são da comunidade, são integrantes da comunidade. E eu acho que a gente precisa, de fato, somar esforços e não dividir. Porque quem quer a divisão é aquele que aposta na perda. Então, vamos ficar muito atentos a esses movimentos e, sobretudo, às falas e, sobretudo, às atitudes. todos estamos concorrendo para o único fim de se garantir o direito. Eu agradeço muito a atenção, eu peço desculpas porque eu tenho um voo saindo daqui a pouco, posso perdê-lo se não me apressar na saída, mas agradeço muito e parabenizo a iniciativa da Comissão dos Direitos Humanos e do deputado por ter acolhido o tema que eu não conhecia. mas já me é caro. E eu também vou lutar com os canastreiros até o fim. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Derval. O senhor fique à vontade, se precisar se retirar, já está justificado. Caminhando para o encerramento aqui, a consideração final, prefeito Roldão. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez o deputado Cristiano Silveira, o deputado Padre João, o deputado Reginaldo, e dizer também que a minha vontade é que o parque continue 70 mil hectares. eu nunca falei que o parque seja 200 mil, e eu tenho certeza que todos os prefeitos, tanto Samuel, quanto Nilva, Sueli, Baguá, a vontade deles é essa. E tome a disposição de vocês, para que precisar de mim, sempre a disposição de vocês. A minha preocupação é enorme, por isso eu estou na luta. voltando lá no ICMBio, ele já reconheceu que está errado nas queimadas. Quem dera, ele reconhece também que está errado no tamanho do parque e passa por 70 mil hectares. É só, muito obrigado. Obrigado, Roldão. Deputado Padre João. Rapidinho, só mesmo, acho que para esclarecer. Primeiro que eu não afirmei que os canastreiros são intransigentes. Ainda bem que está filmado, tem vídeo, vai ter as notas taquigráficas. E o que eu disse é que a intransigência não possibilita a solução. Seja do ICMBio, seja do Ministério do Ambiente, ou do Ministério Público, ou de quem for. Não colabora no processo de entendimento. Há uma, eu confesso que eu não tenho essa informação, passei a ter aqui de uma decisão do TJ, duas decisões. Porque tudo que a gente pega da questão jurídica, não há um consenso da compreensão dos 71 mil hectares. Não é um consenso universal, resolvido, sanado. Essa é a questão. Mesmo a proposta da desembargadora Maria do Carmo Cardoso e o juiz Bruno, Bruno Oliveira, que tem uma proposta, é verdade. Eles não têm competência para eximir do problema na raiz. Não tem. A competência é do Legislativo. É a do Legislativo. Agora, na dúvida, a palavra final vai ser dele. Eles vão ter uma decisão dentro da compreensão jurídica, como, às vezes, o próprio servidor público, eu discordo que todos os servidores públicos são irresponsáveis, consequentes, ele vai ter que seguir aquele rito, senão ele vai ser processado. e tal. Então, acho que tem que resolver essa dúvida jurídica dentro de um consenso. Quem tem que ser ouvido? A lei exige que os primeiros a serem ouvidos é a comunidade tradicional. São as audiências públicas. Se teve lá na ditadura, não teve audiência pública, não teve nada, então, como agora sanar esse problema? Então, pessoal, é com essa disponibilidade que a gente está aqui. Entenderam? mas deixando bem claro o que eu disse em relação à intransigência que não colabora com nada. A minha luta é a defesa dos direitos humanos, da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, das nascentes, então, o que a gente puder contribuir no plano nacional, a gente está à disposição. E confiro, acho que tem certeza que cada liderança tem que ter responsabilidade também em relação aos liderados. Tem que ter essa responsabilidade. Ou seja, de levar a verdade com toda transparência e não iludir. Não iludir. eu lhes garanto com absoluta certeza, se não tiver um entendimento, esse problema não será sanado em menos de 20 anos. só. Então, aí, a sucessão rural que ficou falada aqui, a sucessão que fica comprometida, se tem um, dois jovens que traçam como meta permanecer, vamos ter uma maioria, já está difícil numa situação pacífica segurar o jovem. Aí, imagina, numa situação de conflito, se vai segurar. Então, fica comprometido toda a sucessão, sim, se não resolver. Daí, a responsabilidade das lideranças de buscar um entendimento e um consenso. Porque basta um promotor ou um juiz desentender ali da compreensão e prorroga isso por quantos anos. E aprofunda o conflito. É isso que eu quis colocar aqui, colaborar no sentido de que nenhum termo de ajuste, nenhum TAC não põe fim. Pode ajudar e criar condições para resolver definitivamente. Mas, reafirmar na lei. Se tem dúvida, o senhor sabe disso. Uma coisa é o decreto, outra coisa é a lei votada e discutida. Ou seja, o decreto, ele é vulnerável. Ele, além de vulnerável, é frágil. Frágil está abaixo. Então, a lei discutida com as audiências públicas, locais e tal, é que pode reafirmar e garantir esse entendimento que passa a ser dar mais condições de trabalho para todos os órgãos e repactuando todas essas tarefas. Então, bom trabalho. Acho que é uma luta que continua. Ela tem que ser travada com as instituições federais em um plano nacional, porque é uma unidade de conservação em nível nacional. Tem projetos de lei tramitando na Câmara, no Senado e Câmara. Então, a partir dali, é possível? Tem o projeto do Carlos Melles. Pois é, uai. Eu não estou julgando mérito aqui. se é ruim, se é péssimo. Eu afirmei que tem iniciativas legislativas tramitando. Tem iniciativas legislativas tramitando. Então, se lá é que vai sanar, o que pode junto? Eu só reafirmo isso. O principal ator, a comunidade canastreira. Comunidade canastreira. Vocês já têm um aliado muito importante, Defensoria Pública Federal. Defensoria Pública. entendo que nunca vai chegar a um consenso se vocês não apostarem e renovarem a confiança no Instituto Chico Mendes. Ele que é o responsável. Ou irresponsável, o responsável é ele. Entendeu? É, uai. É responsável, o responsável é ele. Não basta eu gostar que não fosse. Mas é. Por lei. Entendeu? É responsável ou irresponsável, mas é. Entendeu? E o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal. E contar se já tem a própria desembargadora, embora não tenha competência de legislar. Mas ela facilita muito qualquer outra iniciativa depois de questionar o legislado. então a doutora Maria do Carmo e o doutor Bruno têm aliados. Pessoal, vocês têm aliados em todas as instituições. Agora, você generalizar qualquer instituição dessa e dizer que não resolve e que não vale é um equívoco. Eu acho que, enquanto líder, é uma irresponsabilidade em relação às futuras gerações. Então, acho que identifique os aliados em todas essas instâncias. Inclusive, no legislativo. E aí é possível construir o entendimento e um marco regulatório que dê garantia jurídica para essa geração e para as gerações futuras. Boa sorte. Se precisar da gente, estamos à disposição na Câmara Federal. Obrigado. Parabéns, Cristiano. Parabéns, deputado, pela iniciativa. Pessoal, só justificar que se eu reabrir, eu tenho que reabrir o debate porque outras pessoas pediram inscrição e eu disse que não podia, então, se eu abrir uma sessão, nós vamos ter que reabrir a audiência. Então, nós precisamos ir para os encaminhamentos. Eu queria aqui estabelecer algumas coisas. Primeiro, eu acho que a qualidade do debate foi importante. Ainda que concordemos com algo que tenha sido dito ou com quem tenha dito, ou concordemos, mas, no final, tivemos um debate de bom conteúdo. de muito bom conteúdo. E aponta um pouco para a complexidade do que nós estamos lidando, da questão, mas também eu acho que caminha para possíveis soluções. A primeira questão que eu vejo é que, restando o que temos hoje do ponto de vista da legislação lá do parque, ainda que o decreto de 72 diga que há uma área de 200 mil hectares, o que veio depois sendo proposto também do campo legal dos decretos de legislação, criou uma confusão tamanha e um embrólio, como diz, uma monstruosidade jurídica, que cabe sempre o questionamento por parte do advogado e das comunidades tradicionais. Então, esse, para mim, é um ponto. Segundo ponto, que eu estou convencido, pelo estudo, pela apresentação do professor, que nós estamos tratando de comunidade tradicional. Isso é importante. O doutor Zé Donizete fala também do direito de propriedade, mas, para a Comissão de Direitos Humanos, no escopo da nossa atuação, é muito relevante a presença da comunidade tradicional naquele espaço e a sua possibilidade de atividade, que isso, para nós, é algo importante. Bem, o que tem de desdobramento nisso tudo, é que, se houver um redimensionamento do parque, tem impacto na atividade. Se você me perguntar a minha opinião, a partir de tudo que eu vi, é que a gente já tem mais ou menos conformado, e eu escutei isso também do Instituto Chico Mendes, mais ou menos conformado qual é a área e o tamanho do parque. Segundo, que eu tenho também, volto a dizer, como objeto que para mim está muito claro pelo estudo que foi apresentado, que estamos falando das comunidades tradicionais. Haveria para mim talvez um terceiro item que precisava ser pacificado. É que a área remanescente, então, daquilo que havia sido definido como parque inicialmente, é uma área de interesse socioambiental? Se dissermos que sim, nós temos que dar algum tipo de tratamento. Não acredito também que criar lá a unidade de preservação como mapa vai resolver. Acho que vai piorar o problema. Mas qual o tratamento possível? Porque, se de um lado eu quero resguardar o direito da comunidade tradicional, das comunidades canastreiras, por outro lado, também me preocupa o impacto de qualquer tipo de empreendimento ambiental. Talvez, para resumir, o impacto ambiental do empreendimento minerário. Eu estou dizendo esse processo, não é que eu sou contra a mineração, mas eu sou muito impactado na Comissão de Direitos Humanos. A primeira comissão que foi em Mariana, e tivemos em torno de 13 mortos em Mariana, foi a Comissão de Direitos Humanos. 19 mortos, Padrão? Foi a Comissão de Direitos Humanos. Conceição do Mato Dentro é outra questão gravíssima de impacto da Ângulo. Aqui em Ross, em Paracatu, na emissão do arsênio, você tem agora, em Santo Antônio do Grama, o rompimento do mineiro adulto, que teve impacto ambiental no seio. Então, assim, o negócio não é brincadeira, a Ângulo Américo, não é brincadeira. Você pode achar que o impacto, ele só se dá ali no buraco que está sendo feito, mas você tem uma série de impactos residuais que vão longe, que vão longe. Então, esta talvez é uma preocupação. Se você tem, talvez, uma restrição de manejo na área que é de interesse socioambiental, uma restrição da atividade, por exemplo, minerária, pronto, para mim já começa a pacificar um pouco. Não sei se é possível do ponto de vista legal, eu estava até perguntando isso para o Fabrício, se você tem questionamento do ponto de vista jurídico, mas bem, eu acho que isso daí cabe ao legislador, no caso, o Poder Executivo pode apresentar, ainda que não seja iniciativa do parlamentar, mas o parlamentar pode apresentar uma série de emendas que ajustem a proposta da matéria ali colocada. Então, na minha opinião, qual seria um modelo que media dentro desse aspecto? Um modelo que determina que o parque está dentro desta área dos 71 mil hectares, que faz o reconhecimento da comunidade tradicional e que estabelece na área remanescente, sendo de interesse socioambiental, alguma restrição de manejo, também não acho que tem que ser radical qualquer tipo de manejo, acho que quando você tem um empreendimento turístico, ajuda, se não houver um impacto através dos estudos de REI, a RIMA, que são estudos de relatório de impacto de meio ambiente, e aí você pode ter alguma restrição residual para poder não haver empreendimentos de grande impacto, porque aí, volto a dizer, ele não é só objetivamente naquela área, mas ele tem impacto a quilômetros de distância daquilo que está sendo feito. Então, um pouco, esse tem que ser um pouco o nosso pensamento. Se o ICMB compreender desta maneira, se os canastreiros compreenderam desta maneira, tivermos como dialogar com o governo federal desta maneira, a gente começa a encontrar um caminho, um caminho que medir. Se a gente não achar a mediação, aí nós vamos ficar esticando a corda cada um do lado, daqui 20 anos nós estamos aqui de novo, eu vou estar mais velhinho, e nós falamos, gente, como é que faz com os canastreiros? Então, acho que a gente vai ter que propor isso. Aqui, como um resultado mais prático da audiência, eu quero propor aqui dois requerimentos, que sejam o encaminhamento das notas taquigráficas para todas as entidades convidadas e presentes à audiência, as notas taquigráficas é o quê? É o que foi dito pelas partes, pelas instituições, pelo público durante a audiência. E vai para aqueles que estão na luta, vai para aqueles que estão no estudo e vai para aqueles que estão em posição decisória sobre o assunto, como, por exemplo, os órgãos de controle. Então, nós vamos propor o seguinte, que seja encaminhado ao governo do Estado, à Secretaria de Planejamento e Gestão, à Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ao Ministério Público do Meio Ambiente, à Procuradoria da República em Minas Gerais, os cuidados da doutora Gabriela Saraiva, à Defensoria Pública da União em Minas Gerais, à EMATER, à UIMA, à Prefeitura de São Roque, à Câmara Municipal de São Roque, só se pode ser estendida às demais prefeituras e Câmaras, à Associação dos Produtores de Queijo Canastra, ao Sindicato Rural de São Roque, ao Departamento de Antropologia e Arqueologia do FMG, à Chefia da Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra da Canastra, ICMB, o Instituto Chico Mendes, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal e à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, às notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a garantia dos direitos dos povos das comunidades tradicionais da região da Serra da Canastra para conhecimento. O outro requerimento, nós estamos propondo que seja encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, em Brasília, à Procuradoria-Geral da República, à Procuradoria da República, também em Minas Gerais, e à Defensoria Pública da União, em Brasília e em Minas Gerais, pedido de providência para realizar estudos acerca da conveniência e oportunidade de revisão do Decreto 70.355, de 3 de abril de 1972, que cria o Parque Nacional da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais, com os limites que especifica e da outras providências, a fim de atender definitivamente o interesse das comunidades moradoras da região, conforme as demandas trazidas a essa comissão durante a audiência pública realizada na data de 11 de 5 de 2018. requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a garantia dos direitos dos povos das comunidades tradicionais da região da Serra da Canastra para conhecimento. São os dois requerimentos que a comissão vai encaminhar aos órgãos competentes e de interesse direto no assunto, e também à Casa Civil da Presidência da República, que é a proposta da revisão do decreto, que possa ser apresentada uma propositura de legislação que possa substituir atendendo as demandas e reivindicações apresentadas na nossa audiência. Pois não? Padre João. Sabe por quê? Acho que é perfeito esse segundo requerimento, só que o risco é de ficar meio no limbo, solto. Então, aqui, se aqui todos os convidados concordarem, de repente, daria para ser direto no próprio Ministério do Meio Ambiente, por decreto, constituir um GT e esse grupo de trabalho, porque, senão, às vezes, pode ter uma decisão lá e ignorando, de fato, os canastreiros novamente. Então, com um grupo de trabalho, com os órgãos envolvidos, com os canastreiros, estariam estudando novamente. Acho que tivemos êxito em relação a Sempre Vivas, com a Constituição do GT, através do decreto do Ministério do Meio Ambiente. Não, é esse o formato, porém, você já teria, sairia um requerimento, ou outro requerimento, poderia ser, numa reunião com o Ministro do Meio Ambiente, que construiria, porque a competência é do Ministro do Meio Ambiente, ao meu ver, de ter um decreto e constituiria já um grupo de trabalho executivo, que aí seria só o representante que estaria revendo, porque, senão, às vezes, vai ter que falar, vamos fazer audiência pública na Câmara Federal, aí tem despesa, tem um monte de coisa, aí tem isso, e concretamente, assim, nível de competência para resolver. É sugestão, não sei se o advogado tem alguma liderança, nessa linha, eu acho que, próprio, o Instituto Chico Mendes, também ensinaria, um grupo de trabalho formal, pelo Ministro do Meio Ambiente, eu só acrescentaria, pois não, eu só acrescentaria que fosse enviado também aos relatores dos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, para que eles saibam que isso é, que o andamento do trabalho da Comissão. que o próprio GT, mas eu concordo ou não com o GT, porque aí seria algo institucional, o próprio GT chamaria todas as iniciativas legislativas, traria tudo, vai trabalhar em cima de tudo, da compreensão, da cultura, e das iniciativas. Aqui, Padre João, veja bem, nós estamos caminhando na Casa Civil, que é quem, por final, encaminha os projetos de lei. Nós estamos colocando o seguinte, que o projeto, que seja a conveniência de atender definitivamente os interesses das comunidades, conforme as demandas trazidas a essa comissão, e, inclusive, estamos caminhando as notas tecgráficas. Eu acho que a posição um pouco das instituições aqui foram registradas, e talvez o GT só iria repetir aquilo que já foi dito na audiência e que já consta das notas. Talvez, nós podemos colocar o seguinte, fazer uma emenda aqui ao requerimento, que seja a encaminhada da Casa Civil, para poder analisar a conveniência e oportunidade de revisão do decreto, inclusive instituindo um grupo de trabalho, se necessário, para a formulação da proposta a ser encaminhada ao Congresso. é o que eu penso, porque aqui nós já vamos conseguir levar, através das notas e do que foi dito, qual é a opinião dos canastreiros, bem expostos durante as quatro horas de audiência. Então, nós fazemos uma emenda aqui no requerimento para a Casa Civil, a constituição do grupo de trabalho, se necessário, para a constituição de uma minuta diante do projeto de lei a ser enviado para o Congresso Nacional. E também um outro requerimento para encaminhar os relatores de projetos que tramitam no Congresso. O senhor sabe o número de espéries todo, não é, Zé? Então, nós vamos ter que levantar aqui. Você tem, Padre João? Tem. São dois projetos. São dois projetos. Não está pensado. Aqui, você tem aqui, 1448 e PLC-148. E PLC-148. Ninguém está defendendo os projetos. Ninguém tem que defender. O que você está dizendo é o objeto de construir conceitos. Aqui, eu acho que a nossa proposta é o seguinte, que seja apresentado um projeto de revisão deste decreto, levando em consideração o que foi discutido na audiência, a exposição e a manifestação dos canastreiros. Acho que tem que ser levado em consideração este estudo antropológico feito pela Universidade da Comunidade Tradicional para fim de uma revisão de um novo projeto. Estava dialogando isso com o Fabrício, ele estava dizendo que eu acho que tem complexidade do ponto de vista jurídico. Mas, talvez, se possível, você tem a conformação do parque nos limites que lá está e o manejo regulamentado na área remanescente desses outros quase 200 mil hectares. Deputado, me permite? Pois não. É importante dizer o seguinte, que hoje a área não é mais 71, apesar de uma discussão jurídica, se aquilo que foi doado integra o parque. mas, na verdade, hoje a União também do ICMBio, ela possui uma área, a gente acredita que em próximo de 100 mil hectares. Entendeu? Então, nessa readequação, vamos supor que esse grupo de trabalho vai ser instalado, então ele tem que levantar isso, porque daqui a pouco isso já atende o que o governo quer e aí ele pode liberar o resto da área para os cadastres sem nenhum problema. Quer dizer, faz a readequação da norma em cima dessa realidade fática. A intervenção está registrada nas notas, vai chegar para conhecimento conforme nós estamos caminhando aqui para o governo federal. Ok? Então, a gente permanece depois no diálogo com os prefeitos, as lideranças, para o desdobramento. A gente aqui, como diz assim, a audiência é uma parte daquilo que você já vem fazendo lá atrás, que agora a gente vem incorporando, e outros passos, evidente que vão continuar sendo dados. Isso aqui é mais um passo desse caminhar que vocês já têm travado. Então, agora a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia incorpora na caminhada. Muito bem. E quero, viu, gente, dizer que acho que nós inovamos aqui a audiência pública. Eu quero agradecer aos produtores que trouxeram o queijo em canastra aqui. Nós fizemos, dona Izete, uma audiência gastronômica, que durante a audiência o pessoal pôde provar a qualidade do nosso queijo em canastra. Obrigado a quem gentilmente trouxe aí para a gente poder também fazer essa apresentação. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos e a todas, tenha um ótimo retorno e, final do mês, eu estou lá no barreiro, não é isso?